Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, é o seguinte, notebook sim mais, positivo, né? Está aqui na bancada hoje. Nossa, a... pode falar, viu? A dobradiça dele quase que não quer abrir, a de cá, né? A de cá já está quebrada, ó. Eu consigo levantar aqui, ó. Olha só. Vou botar aí aberto esse negócio. Sei lá. Bom, tudo bem. Ok, tudo bem, tudo bem. Problema, vamos ligar aqui o notebook, 19 volts, já está com uma amperagem lá de 1, 2,5. Vou aumentar aqui a amperagem para... tudo, 5 amperes. Está me dando 100 mA lá. Pressiona o botão, ele liga, né? Ou seja, ele liga a placa, né? Fica nesse consumo, acende alguns LEDs aqui, ó. Beleza? Porém, nós não temos imagem na tela, tá? Inclusive aqui a webcam também fica acesa o LED. Não temos imagem, ok? Aqui o que acontece, pessoal? Pode ser algo muito simples, como pode ser algo muito complicado. E a gente vai tentar, neste vídeo aqui, resolver o problema. Beleza? Esse notebook, quem me enviou foi o Eli, né? O Eli também técnico aqui da cidade, tá? Acho que também trabalha com vendas de notebooks. Acho que agora, na verdade, trabalha mais com vendas de notebook do que pegando serviço para realizar fora, né? Para fora. Então, vamos aqui. Deixa eu só organizar aqui. Colocar essa garrafa d'água para cá. Vou organizar aqui. Vamos ver. Acho que não tem nenhum parafuso, né? Não, ainda tem os parafusos, ó. Então já facilitou aqui a abertura, hein? Vamos ver o que a gente encontra aqui. O Eli provavelmente deve ter já tentado, né? O reparo dessa placa. Provavelmente. Nossa, mas essa dobradiça está muito apertada. Está dando até medo abrir. Ó. Vamos ver se eu consigo aqui abrir. Facilmente. Facilmente difícil, né, pessoal? Mas... Às vezes, estamos em alguma sorte. Não sei se ainda tem algum parafuso segurando, viu? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Para garantir que nós não temos parafusos. Não, não temos mesmo, tá? Nós não temos nenhum parafuso aqui. Eu vou começar a puxar aqui. Aqui embaixo também nós não temos parafuso. Então agora eu vou puxar com um pouquinho mais de força. Pronto. Nossa. Está sem o cooler? Está sem o cooler? Será que o Eli abriu esse notebook mesmo? Veio com HD, mas veio sem o cooler? Geralmente as pessoas têm o costume de tirar o HD, né? Não o cooler, né? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou só remover aqui, ó, também, o Drive CD. Nós vamos verificar aí, assim, como é que é o comportamento dessa placa, agora, sem a bateria. Beleza? Ó, vou plugar aqui, ó, vou plugar aqui, vou abrir, até com medo de quebrar essa carcaça. Está muito firme, está muito firme, está muito firme, ó, vou pressionar o botão, a placa liga, novamente acende o LED aqui da câmera, 290 mAh, né? E fica nisso. Vamos dar uma olhada nas tensões que nós temos nessa placa. Que tal? Vou virar ela para cá. Ó, a placa desligou. Ou foi porque eu mexi no cabo aqui, ou foi porque o processador já esquentou. Não, o processador está frio. Hum, o processador está gelado. Vamos ligar de novo. Então, provavelmente foi porque eu mexi aqui no cabo. É, realmente é o cabo desse agora mesmo. Vamos tentar de novo. Agora não quer nem ligar, pessoal. Peraí. O que é isso? Está entrando tensão, hein? Está entrando, 19 volts. Agora a placa sequer liga. Hum. Isso não é bom, hein? Não, não está entrando 19 volts, não. Eu descobri uma coisa, pessoal, aqui. Eu estou com um problema. Eu vou ter que refazer esses cabos meus, tá? Esses cabos até que eu vendia no passado. Mas eu descobri que... Não sei por qual motivo. Não sei se o problema está lá na fonte. Se o problema está aqui na ponta. Tá? É que ele está tendo um problema com o aterramento. Tá? Então, o que é que acontece, ó? Aqui na ponta, ó. Aqui está normal, ó. Está bem soldado. Está vendo? Aqui está perfeito. Mas aí, o que é que acontece? Eu acho que é mais ali, ó. Ele fica dando 19 volts aonde eu encostar. Pode ser no GND, pode ser aonde for. Ele dá os 19 volts. Então, realmente, eu acho que o problema é no meu aterramento. Eu acho. Deixa eu tentar ligar aqui de novo. Ó, a placa não liga. Por quê? Está sem aterramento, ó. Se eu pegar a minha ponta vermelha aqui e encostar em qualquer parte do notebook, por exemplo. Vou encostar aqui, ó. Olha lá. Está 19. Está vendo? Qualquer lugar que eu encostar dá 19. 19. 19. Aí, eu até fiz um vídeo com o Samsung aí. Achei que o defeito fosse no Samsung e tal e não sei o que. E depois, mais tarde, eu vim descobrir que o problema é de aterramento. Tanto é que se eu pegar aqui, por exemplo, a minha carrinha de acarreia e aterrar aqui, eu acho até que está nesse cabo aqui. Eu acho que agora vai funcionar. Eu acho. Vamos ver. Ou ainda vai continuar? Não, agora parou. Está vendo? Agora já não dá mais. 19. Beleza. Então, se eu pressionar o botão, ele vai ligar. Ó, ligou. Então, é alguma coisa ligada a esse cabo aqui, aonde eu tenho o conector, tá? E é defeito de aterramento. Tudo bem. Ó, ligou. Ah, meu Deus. Essa aqui é aquela que as PLs a gente mede elas por baixo. Mas eu posso medir aqui alguma coisa que dá certo de medir. Como, por exemplo, aqui no MOSFET. Aqui está zerado. Deixa eu ver se o processador está esquentando. Está frio. O processador está gelado também. Tá? Eu não encontro nenhuma tensão aqui. Está funcionando isso? Está funcionando. Só olhando aqui, pessoal. Vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo básico. Vamos começar por trocar a memória. Eu não sei nem se está chegando tensão dessa memória, mas eu vou trocar essa memória. Essa memória é DDR3, eu acho. É, DDR3. Não é... Só de 1 GB. Não é 3L, tá? Vamos pegar o DDR3 aqui, ó. De teste. Vamos colocar aqui. Até mudei o slot. Beleza. Ligando. Pressionando. Manteve. 310. Não vai dar imagem. Não vai dar imagem. 290. Se o processador sequer está esquentando, quer dizer que a tensão sequer está chegando nele. Bom, vamos tirar essa dúvida. Eu vou remover aqui o processador. Deixa eu só pegar aqui. Para a gente poder ver se vai continuar a mesma coisa. Removendo aqui o processador, com calma. Então, ele já trocou a memória e agora ele está removendo o processador. Vamos pressionar o botão. E fica do mesmo jeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que o processador sequer está sendo alimentado. Beleza? E realmente, ele não estava nem esquentando. Algum circuito, pessoal. Aqui está meio verde, ó. Seria alguma oxidação? Não sei. Vamos ter que fazer o seguinte, ó. O que nós vamos fazer? Para a gente trabalhar melhor essa placa, eu vou remover aqui essa placa daqui, né? A carcaça. Então, vem aí mais outro vídeo longo? Parece que sim, né? Análises, análises e mais análises. Vamos analisar mais essa placa. Mas no final, eu quero que essa placa saia daqui reparada. Eu não quero apenas ficar aqui analisando, analisando e não dá certo. Esse daqui, onde que está o botão? O botão está aqui de ligar. Então, a gente não vai precisar aqui desses cabos daqui também, não. Algumas vezes é fácil tirar, outras vezes é um pouco duro. Não consegui tirar, não. E a gente volta ali. Parece que alguém nunca removeu essa placa daqui, tá? Então, pode ser que a gente tenha surpreso do outro lado da placa. Aqui, ó. Está tudo muito bem grudado. Está parecendo que nunca foi removido aqui. Esses cabos, ó. Beleza. Ó, que eu já removi aqui. Onde tem mais parafusos aqui. Tirar aqui. Aqui também. Muitos cabos. Beleza, beleza. Como essa placa vem através de técnicos, pessoal, geralmente, na grande maioria das vezes, eu posso já tentar o reparo, tá? Porque na grande maioria das vezes, sempre dá certo a gente combinar depois o valor. Se eles estão mandando, é porque eles querem que faça o reparo e tudo mais. E o valor dessa placa aqui também não é o valor muito caro, não. Essa placa aqui é uma taxa mínima. Eu cobro. Quase que uma regravação de Bios. Um pouquinho a mais, só. Dependendo do local aí, quase que uma formatação, né? Dependendo de onde você mora aí. Ó, aqui tem alguma coisa presa. Eu acho que é o teclado, né? Certeza, é o teclado. O teclado aqui, eu tinha que ter removido ela de cima lá, para tirar ela aqui. Mas eu vou tentar tirar. Nossa, a placa tá limpinha por baixo aqui. Pera aí que eu já vou mostrar para vocês. Ó. Ah, meu Deus. Não precisa que eu vou ter que remover o teclado aqui. E pelo jeito, sim. Senão, eu não vou conseguir tirar a placa. Achei que talvez daria para tirar ele lá de baixo, lá. Mas pelo jeito, não. Rapaz, vem aqui. Aí, trava. Ó, mais uma trava aqui. Essa é o mais fácil. Aqui também. Pera aí. Aqui. E aqui. Olha isso. Vocês vão ver como é que essa placa está limpa. Vocês vão ver aí a situação da placa. Caramba, isso aqui nem sai, hein? Aê. Aê. Tirei o teclado. Opa. Ó, cai. Ainda tem que tirar mais um outro cabo aqui, hein? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui ele tem um termopate. Já está meio solvendo. E a placa. Tá? Às vezes vocês acham que a placa não está muito suja. Se eu colocar na posição aqui, dá para ver o tanto que ela está suja. Principalmente aqui perto do teclado. Deixa eu só passar o pincel nela aqui para dar uma limpada. Só um momentinho. Só um momentinho. Só um momentinho. Ao menos essa placa aqui não é tão difícil testá-la, né? Porque o botão power dela já está aqui. Do lado de cá, ó. Nós temos o botão, né? Onde a gente pode estar testando. Eu sempre costumo, quando eu vou mexer nessas placas, eu tinha essa proteção aqui também. Porque essa proteção aqui não nos ajuda, né? Só atrapalha. Beleza. Coloca aqui lá. E aqui está de boa. Beleza, pessoal. Vamos fazer aquela inspeção visual primeiro. E ver se tem alguma coisa assim que dá para notar. De bate pronto, né? Alguma coisa aqui estranha. Hum... É... Olhando assim... Não. Vamos lá. As PLs que alimentam o processador. Então, está aqui o processador. Provavelmente deve estar do outro lado aqui as PLs. Então, é essa aqui, né? Provavelmente essa aqui é uma delas, né? A gente vai conseguir medir aqui, ó. Nesse local aqui a gente consegue medir. Tem mais alguma? Ou é só essa? Será que alguma dessas duas aqui também? Será que essa aqui já é de 3 e 5 volts? Aqui também tem mais duas PLs. Hum... Vamos ver, vai. E lembrando aqui, ó. Aqui. Eu vou ter que aterrar a minha ponta usando a minha garrinha de acaré, ok? Porque está difícil de usar o meu cabo. Pronto. Vamos ver se ele está dando aqui... Está dando aqui continuidade. Deu continuidade. Beleza. Vamos só olhar aqui, ó. No boom aqui, ó. Olha hoje, gente. Não gosto de colocar na HDMI, não. Não gosto de colocar na USB. Então, dando uma olhada aqui, ó. Aqui tem algum curto? Não. Essa PL aqui, então, que está ligada ao processador, me parece que é o processador, né? Não está tendo curto. Vamos olhar mais algumas PLs aqui. Essas aqui, ó. Aqui atrás aqui eu tenho outras PLs, ó. Uma resistência baixa aqui. Nós temos uma resistência baixa nessa PL aqui, ó. E nessa daqui? Essa PL aqui, normal. Lembre-se da medição. Seria aqui e aqui, né? Aqui, ó. Não, até me dá uma medição lá, ó. Ó. Até me dá uma medição. Porém, essa outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu vou ter que confirmar se eu estou medindo no lugar certo, hein. Seria qual, hein? Seria aqui? Olha isso. Está me dando uma resistência baixa. Mas, cadê as duas pernas dela? Deixa eu só tentar encontrar as duas pernas dela aqui. Seria aqui, né? É essa aqui mesmo, ó. Então, essa aqui está me dando uma resistência baixa. Pode ser que ela também esteja ligada ao processador, ou a ponte norte, ponte sul. Aqui, no caso, seria a ponte norte, né? Ou pode ser que seja algum outro problema. Então, essa aqui a gente vai ficar alerta com ela. Vamos agora para essas duas aqui, ó. Tá? Essas aqui, se eu não me engano, são das primárias, então. Se essa aqui não for da primária, essa aqui são as duas da primária. Vamos olhar aqui. Normal. Beleza. E de cá nós temos uma outra aqui, que também está. Beleza. Se eu tirar medindo no lugar certo. Eu não gosto dessas PLs que ficam do outro lado da placa. Às vezes, a gente acaba achando que está medindo certo e está medindo no lugar errado. Beleza. Aqui tem esse regulador de tensão, aqui, ó. Então, basicamente, essa placa deve ser daquelas que trabalha com a primária 5 e 1 volts, né? E aí, dos 5 volts, nós temos os 3 volts, né? Basicamente. É, aqui não temos nenhum curto. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos ligar ela. Vamos energizar ela. E vamos ligar ela. E vamos ver se a gente consegue aqui nessas PLs, se a gente consegue encontrar tensões. E quais tensões que a gente consegue encontrar, né? Pode ser que seja um problema na primária. Ah, mas a placa estarta. Sim, mas talvez seja na primária, que não está conseguindo alimentar alguma coisa na secundária. Tá bom? Ela estarta, mas ela não consegue alimentar alguma coisa necessária da secundária. Mas, por enquanto, aqui são apenas chutes. A placa ligou. Está sem o processador. Os LEDs estão acesos. Está sem processador. E aqui, agora, eu quero saber o seguinte. Gente, essas placas são muito chatas de analisar elas. Aqui, nessa PL aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma tensão. Zero. Na PL do lado, 1.10. Na PL do lado. Beleza. Agora, vamos naquelas outras PLs aqui. Essas duas aqui. Numa delas, eu tenho 1.53. Deve ser da memória. E na outra, eu tenho zero. Se é que eu estou medindo a certa. É essa aqui. Não, na outra, eu tenho 1.53 aqui. Seria aqui também. Sim. E a outra, então, é aqui. Aqui, eu tenho zero. É isso mesmo. Se eu estiver medindo o lugar certo, eu tenho zero aqui nas perninhas dela. E aqui, eu tenho 5 volts. A de cá é 1.53. E essa aqui, são 5 volts, pessoal. Acho que agora eu achei ela aqui. Ó, 5 volts. É isso mesmo. Deixa eu ver se alguma coisa esquenta. Eu tenho alguma coisa aquecendo aqui, nessa região, mas é do outro lado da placa. Vamos ver o que que se trata. Ah, tá. Temos aqui a Ponte Sul. Esquentando. Mas pode ser que é porque ela só esteja alimentada. Beleza? Será que a gente coloca o processador para a gente ver? Ah, não. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. O que que nós temos aqui? Aqui nós temos os 5 volts entrando. Aqui nós temos o... A parte ali que controla, né? Da... Desse... Regulador de tensão. E aqui nós temos que ter 3 volts. E temos os 3 volts presentes na placa. Então, nós encontramos 1.53, encontramos 5 e encontramos os 3 volts. Mas está faltando a gente encontrar o 1 volts. 1 volts. Tá? Está faltando encontrar. Vamos ver se a gente acha esse 1 volts. Essa região aqui está quente, cara. Essa região aqui já está pelando, na verdade. Opa, tem alguma coisa errada por aqui. Quente. Quente mesmo. Essa região aqui está muito quente. Qual dos lados agora, hein? É do lado de cá ou é do outro lado? Parece mais do outro lado. Parece mais aqui, ó. Pode ser um desses capacitores eletrolíticos, tá? É, aqui está quente. Alguma coisa está esquentando aqui, ó. Nessa região. Como a gente não conseguiu achar 1.5 volts, né? Talvez seja... Seja isso, né? É, Rodrigo. Você está usando uma pinça aí que pode fechar um curto. Vamos desligar aqui. Vamos ver o que nós temos aqui por baixo. Nada. Não temos nada aqui. Mas aqui esquenta, tá? Aqui esquenta muito. Esses capacitores aqui estão esquentando. Vamos pegar o esquema da placa para a gente tentar entender. Tentar dar uma melhorada no nosso diagnóstico. J141M2X. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. J. J. Eu não tenho. Não tem, não tem, não tem. Vamos ter que baixar ele. Vou mudar a tela aí para vocês também. Espera aí só um minutinho. Vou deixar no ponto aqui. Agora eu vou mudar. J1. J1. 4. Não é 1. É 4I. M2X. Nada. Eu digito alguma coisa errada. É, eu digito alguma coisa errada mesmo. É M. Não é J. J1. 4I. M. 2X. Agora sim. Versão 1.1. Aê. Positive unique. É essa aqui, ó. Essa aqui a revisão é A. É diferente um pouco. Vamos ver se a gente acha exatamente a revisão. Se não for, vai ter que ser que isso aí mesmo. Esquema. J1. 4I. M2X. É, mas aqui nem fala qual que é. Ah, vou pegar essa aqui mesmo, pessoal. Aqui, essa aqui, essa aqui. Ah, mas aqui é a BIOS. Ah, gente. Vamos olhar a última aqui, vai. Esquema. Revisão RB. Então, a gente vai ter alguma coisa diferente, tá? A gente vai ter algumas coisas diferentes na hora que a gente for olhar. Mas tudo bem, já quebra o gado. Então, eu vou baixar aqui. Eu vou baixar esse esquema aqui. Eu não sei porque tem um monte de esquema 1, esquema 2. Vamos baixar ele aqui. Não, eu não gosto de usar no navegador, não. Mas aqui a gente tá me dando até outro nome, ó. Deve ser similar, então. Pode ser que você salvou. Agora, vamos abrir aqui. Beleza. Vamos tentar entender como é que funciona aqui essa primária. Primeira coisa, vamos ver se essa placa é a mesma? Se esse esquema tá batendo com a placa? Cadê minha lupa? Tá aqui. Deixa eu ver aqui, primeiro. Vou olhar aqui, ó. Componentes que a gente vê de cara. Por exemplo, super IO. Super IO aqui, me fala que é o... O 9. Então, vamos digitar aqui, ó. O 9. Vamos ver se vai dar lá na super IO. O 9. Deu na super IO. Ótimo. Mais alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Outra coisa que tá muito na cara é... TDA BIOS. Vamos ver aqui, ó. O conector aqui da bateria, você mostra. BAT1. Vamos ver se dá também. Se bater, aí realmente tá certo. BAT1. Achou BAT1. Não sei aonde. Gosto de deixar mais o zoom assim, ó. Porque ele vai lá onde que eu preciso. Ó, BAT1. É esse? BAT1. 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 Ele não me mostra bem que é o conector. Deixa eu só ver se eu digitei certo. É isso mesmo. BAT1. Ele não me mostra como um conector. Mas aqui fala, conector. É isso mesmo. É o conector. É o conector. Maravilha. Então agora a gente já sabe que a gente tá com o esquema correto. Ao menos a gente acha que está, né? Vamos ver aqui essa PL que tá esquentando. Nesse local tá esquentando. É L2. E a outra aqui é qual? L3. São L2 e L3. O que que elas são? Afinal. Uma tá me dando 1.53 volts, né? E a outra tá me dando 5 volts. L2. L2, 5 volts. Tá vendo aqui, ó? L2, 5 volts. A outra L3, 1.5 volts. Tá batendo, pessoal. Tá batendo. Não sei por que que tá esquentando. Mas tá batendo. Talvez... Talvez seja porque esquente mesmo. Tá? Mas tá esquentando. Talvez seja porque esquente. Ok. Então nós temos aqui essas duas tensões. Estão presentes na placa. 1.5 a gente já mediu. E 5 VA a gente também já viu lá que tem. Esse 1.5 deveria já estar presente na placa, só de conectar, porque ela tá mostrando com o VS. Como se fosse uma secundária. Quais são as tensões que... Deixa eu só tirar a água da frente aqui, porque a água atrapalhou a visão agora. Quais são as tensões primárias dessa placa? Vamos ver aqui. Se nós temos aqui, ó... A sequência de start dela. Porque de toda forma a gente não tá tendo as outras tensões na placa. Tá aqui a sequência de start. Aqui me mostra o seguinte. Primeiro você põe o adaptador e a bateria, né? Seria a fonte ou a bateria. Aí vai sair aqui a tensão de power SW, que seria o botão, né? O botão tá em nível lógico baixo. Você pressiona, ele sobe. Depois ele cai de novo. Depois power OK, né? Que é algo que, pelo jeito, também ele tá a nível lógico baixo. Depois, quando você pressiona, ele fica a nível lógico alto. Depois vai sair a 3.3VS, que também está. Cara, esse aqui eu acho meio furado, esse... Essa sequência de start aqui, viu? Cadê o 5VA? Não tem nem aqui na sequência de start. Não, não vou mais pegar esse aqui, não. Cadê as outras tensões? Ó, 1.5VS tá cá embaixo, ó. Nem seria a tensão... A tensão de... De start, né? Desculpa, de primária, né? Não sei se eu vou seguir essa sequência, não. A sequênciazinha aqui tá meio estranha. Apesar de que aqui mostra, ó. Mais 1.5VS, ele mostra que logo depois de você ligar a placa, ele deveria estar aqui. Aqui já mostra também mais 5VA. Também que eles estão tudo na mesma linha. Então, basicamente, basicamente, eles começam, né? Assim que... Eles começam juntos. Vamos falar assim. Então, o mais 1.5VS, ele depois se transforma nessas aqui, ó. Nessas duas. Essas duas tensões aqui. Nessa e nessa. O mais 3.3 se transforma em mais 1.8VS. E o mais 5VA se transforma nessas outras aqui, ó. Tanto é que ele se transforma na mais 3VA também. Tá vendo? E a mais 3VA transforma a mais 3VS, que depois vem pra cá. Então, realmente, eu estava certo. O esquema aqui tá meio estranho. A não ser que o mais 3VA, ele já transforma mesmo antes de ligar. Não, não, não. Não, não, não. Tá certo. Aqui, a linha de raciocínio tá certa. Não posso falar que tá errada. Tá? Mas eu não sei se esse mais 3.3VS aqui já aparece logo que você conecta. Tá? Mas eu sei que o mais 3VA, sim. Onde tem um A, significa que é always. Sempre. Tá? Então, aqui sim, aqui sim. Esse mais 1.5VS, eu não sei se tá correto. Vou ser bem sincero. Eu não sei se ele tá correto. Pela linha aqui, ó. Se a gente for seguir a linha de start aqui dela, ó. A sequência de power. Que já mostra que já teria que ter um mais 3.3VS. Mostra aqui. E mostra que o mais 1.5VS on, que é o que habilita, ele também nasce. E aí, depois nasce ele aqui. Mas também já fala que já deveria nascer essa aqui também. Entendeu? Seria a sequência. A sequência é meio estranha aqui. Eu não sei se eu confio em mim. De toda forma, nós não temos tensões. Tá faltando tensões na placa. Na secundária. Eu acredito. Mas vamos tentar achar cada uma dessas tensões que tá aqui, então. Então, a gente já viu que nós temos 3.3VS, nós temos 1.5VS e nós temos 5VS. E aí, a gente liga e a placa estarta, porém, não manda mais tensão pra mais lugar nenhum. E aí? Se ela estarta e não manda mais tensão, é porque tem alguma coisa que deveria habilitar as outras tensões e não tá sendo habilitada. Correto? Vamos pegar aqui uma tensão de secundária pra gente estudar ela. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Essa tensão aqui, ó. Ó, aqui também fala que nasce, ó. Mais 1.05V. Aqui também nasce o CPU-Core, né? Só que aqui, o que que tá acontecendo aqui, ó? Isso aqui é o diagramas, né? Aqui fala que ele nasce através desse cara aqui, né? Do OZ291. 8291. Aqui fala que esse aqui nasce no OZ816. Vamos tentar achar aqui, ó. Esse aqui já são as secundárias. E aqui já é a primária, ó. O Z815 é que nasce, né? Essas tensões primárias aqui, ó. Basicamente seria isso. Ou pelo menos que nasce parte delas e depois, partindo delas, nasce as demais. Tá? Tá. Eu vou pegar aqui o do V-Core. Por que que não estamos tendo a tensão de... Não, eu vou pegar aqui, ó. 1.05V. OZ816. Vamos ver qual que seria o OZ816. Que beleza. Ele não vai sair pra mim. Tudo bem. Vamos pegar, então, pela tensão. Mais 1.05V. Ele não fala a página, né? Eu posso já ir direto. E não fala também qual que é a PL, né? Ó, aqui tá falando B29. Olha só. No U4. No U4. Nós temos a B29. A B29 é a PL que tá sendo alimentada por mais 1.05V, tá? Que entra aqui, ó, no U4. Tá vendo? Agora, o que que é o U4 pra eu poder achar aqui na placa? Também tem, também, alimentação aqui também. Ou o U4 nada mais é do que o gerador de clock. Gerador de clock. Tá, vamos tentar achar ele. Que tal? Dá uma olhada aqui rapidinho. E ver se eu acho ele aqui. Achei. Pronto. Beleza. Vou colocar pra vocês aí, né? Eu tô com uma dorzinha chata nas costas hoje. Desde ontem. Vou colocar pra vocês no microscópio. Tá com o dedo em cima. Aí tem até a posição. Vamos sentar aqui pra não doer. No jeito que eu mexo, dói. Mas isso já vem, já de muito tempo. Ó, vocês lembram que no início do vídeo eu falei que esse cara aqui tava estranho, tinha algo verde em cima dele? Então, pode ser que o problema, pode ser, né? Que o problema esteja no cristal dele. Tá? Pode ser. Esse zinabro aqui, ó. É muito estranho tá aqui. Talvez seria bom pra gente trocar ele. Porque a placa estarta, mas nós não temos algumas tensões, né? Pode ser que esse cristal aqui não esteja trabalhando certo. Y3. Que cristal é esse? Ah, o U4 é esse cara aqui, ó. Tá? Beleza. Vamos só primeiro, antes da gente ver que cristal que é, como é que é, como é que não é e tudo mais. Qual que é o pino que eu tenho que olhar lá? Que eu falei? Tem uma bobina, inclusive. Era B o quê? Deixa eu olhar rapidinho. B29 ou pinos 12, 20. Peraí nos pinos, né? Se eu não achar B29, eu vou nos pinos, tá? 12. Vamos no pino 12. Esse aqui é o pino 1. E lá o pino 64. Então, aqui, ó. 5, 10, 11, 12. Seria esse cara aqui, ó. Ok? Então, seria esse cara aqui. Eu vou deixar o meu multímetro aqui, no pino 12. Só ver se eu vou conseguir ligar essa placa. O botão de ligar dela tá do outro lado. Calma. Às vezes eu acho um lugar... Tudo bem, dá pra gente fazer, vai. Dá pra fazer, dá pra fazer. Vou ligar ela aqui. Cadê o botão de ligar dela? Pronto, liguei a placa. Vamos ver se nós temos aquela tensão 1.05. Então, ó. 5, 10, 11, 12. Seria aqui, ó. Nós temos? Nós não temos, pessoal. Olha lá. Tá vendo? Nós não temos 1.05 volts na placa. Beleza. Deixa eu ver só se tá pegando aqui. De repente... De repente, não tá... Não, tá medindo. Então, nós não temos no pino 12. O que que isso quer dizer? A gente não tem... Aqui, ó. Pino 12, tá vendo? Pino 12. Aí ele sobe aqui, ó. Passa por aqui. Passa por aqui. E chega lá no nosso... Chega aqui, ó. No nosso B29. Aqui, nos capacitores. Então, nós não temos essa tensão. Beleza. Então, a gente já notou que realmente as tensões secundárias não estão presentes. Agora, eu quero saber o seguinte. Será que a gente... A gente troca esse cristal? Será que o defeito é o cristal? Vamos dar mais uma olhada e alguma outra aí. Eita! Abri a boca de sono aqui. Ó, essa aqui, ó. Tá? Ah, vamos só ver uma coisa. O VIN dela seria 19 volts. Nós temos 19 volts nesse U4. Vamos olhar também se ele está sendo alimentado. U4. Então, o U4... O que que alimenta ele, tá? Ele recebe aqui, ó. No B30, 3.3 volts. Mas lá também fala que alimenta o produto pelos 19, né? Vocês viram lá com o VIN. Fala que é, mas eu não sei. De toda forma, ó. E no 2? E no 2 nós temos que ter 3.3 volts. Senão também não adianta nem trocar cristal, nem nada. Se ele não estiver sendo alimentado, não adianta. E no 2? Nós temos 3.3 volts no Pino 2? Vamos lá. Vamos dar uma conferida. Temos. Alimentado ele está. Alimentado ele está, pessoal. Então, nós temos os 3.3 volts. Deixa eu ver se tem alguma outra tensão aqui que ele está para a gente conferir aqui. Não. Aqui vai tudo para a Terra. Aqui é comunicação, ó. Está vendo? A comunicação parece que é com a Super I.O. Aqui também sai para a Super I.O. Comunicações. Aqui também. Aqui não fala. Aqui também é saída. Aqui também é saída. Aqui também não fala direito. Aqui também é saída, saída. Aqui é entrada. Essas Pino 1, Pino 3 são entradas, saídas, mas não tem mais tensão entrando. Agora é comunicação de dados. E esse cara aqui é o quê? Também vem lá da Super I.O. Então, agora é entrada de dados. Pode ser também que a Super I.O. não esteja fazendo o serviço certo. Mas tudo bem. Por enquanto, eu vou descartar essa possibilidade. Então, nós já descobrimos que a tensão entra aqui, mas a tensão não sai aqui. Não é que não sai, desculpa. Nós não temos a tensão de mais 1.05 volts. Essa tensão de mais 1.05 volts nós não encontramos aqui no momento. Ótimo. Mas a gente tem que saber se essa tensão... Aonde que essa tensão nasce? Como é que eu sei aonde que ela nasce? Na hora que tiver, ela é maior. Vocês estão vendo a mesma tela que eu, né, pessoal? Sim. Mesma tela que eu. Inclusive, quem habilita mais 1.05V on, tá vendo? É a Super I.O. que habilita. Vamos, inclusive, fazer assim, ó. Ó, tá aqui. Encontramos. Tá? Como que funciona? Né? Cadê a entrada dele? Quem alimenta ele? O vinho. Ó, o vinho aqui, ó. Vamos chegar mais perto pra ficar melhor. O vinho aqui tá no pino 2. E ele é alimentado por quantos volts? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar. Vamos tentar achar primeiro o 13. Deixa eu tentar achar primeiro o 13. Vou olhar aqui na placa. É que eu vou trocar aí pra vocês. Ah, só vou ver uma coisa aqui. Ele tem uma pl perto dele. L5. É mais fácil procurar por pls do que procurar pelo componente. Então, eu vou achar aqui, ó. Onde tem pl? Aqui tem pl. A gente já descobriu quais são essas. Aqui também tem uma pl. Deixa eu ver se ela é a L5. L5, ó. Já achei de cara. Essa é a L5. E eu estou procurando mesmo. Não é pela L5. Eu estou procurando. É pelo PWM. Que é o... O qual? Deixa eu olhar. Pera aí, pessoal. O 8. Então, se não está aqui, vai estar do outro lado da placa. Vamos olhar do outro lado. Está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Achei o U13. Esse aqui é o... O U12. Mas ele tem que estar mais pra cá, né? O U13. E o U12. O U11. Q31. Também não é. Vamos conferir aqui do lado de cá de novo. Esse aqui está por baixo desse... Por baixo aqui, ó. Essa plaquinha. Wi-Fi. O U2. Q5. Q6. Perdão, pessoal. Estou tirando um pouco. Um pouco da imagem. Q5. Cadê o U8? U6. O U8. Meu Deus. Nada a ver. Está onde para caramba aqui o U8? Olha onde estão as PLs. E olha onde está o U8. Essa placa realmente vai batendo, né? Esse cara aqui é o U8. Vai batendo com o esquema elétrico. Vamos fazer o seguinte, ó. O U8. Está aí. Agora, vamos olhar o pino que a gente quer. A gente quer olhar qual pino mesmo. Já até perdi ali o fio da minha área. Deixa eu só olhar rapidinho aqui. A gente quer olhar o pino 2, né? Qual que é o vindo do U8? É o pino 3, na verdade. Espera aí. Espera aí. Eu acho que eu fiz confusão. É possível. Vamos voltar aqui. Era aqui que nós estávamos mexendo? Não. Nossa. Perdão, pessoal. Eu mudei alguma coisa aqui. Nem eu vi. A gente não estava procurando pelo U8. Esse aqui é o PWM do processador. Acho que sem querer eu esbarrei ali, ó. Ô, gente. É o U13. O U13. O U13 eu achei ele também. Perdão. O U13. O U13. Perdão. Vamos lá. O U13 está do outro lado da placa. O U13 eu sei exatamente onde ele está. E nós vamos ter que olhar no pino 2. Ó, o U13. Ele é um carinha que está bem esquisitinho aqui, ó. Bem sujinho. E esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse cara aí, ó. Olha como é que ele está. Ele não está bonitinho, não. Olha ele aí. O U13. Ok? E agora nós vamos no pino 2 do U13. Deixa eu arrumar aqui de uma forma melhor. E nós vamos no pino 2, né? Então, já vi lá o pino 2 lá. Vamos ligar a placa. Vou pegar a minha ponta aqui. Deixa eu pressionar o botão. E deixa eu vir aqui, ó. E ir no pino 2, ó. Esse é o pino 1. Então, o pino 2 é o do lado lá. Nós temos que ter uma tensão de entrada nele. Não sei ainda quanto, mas temos que ter. Nós não temos. Olha lá. Nós não temos a tensão de entrada nele. Mesmo com a placa ligada. Ó, a placa está desligada. O que aconteceu? Caiu. Agora ligou. Está vindo ligando aqui. A maritaca chegou. A placa desligou de novo. Vou fazer o seguinte. Eu vou encostar aqui. Nós vamos ligar a placa aí na zona. Ó, vamos ligar. Ó, não tem tensão. Agora tem. Está subindo. 1.29. 1.30. A tensão no pino 2 é de 1.30. Que alimenta esse PWM. Eu não sei se isso está correto. Agora nós vamos voltar aqui. Vou desligar. Nós vamos voltar aqui. O que nós vamos fazer? Vamos tentar descobrir qual que é a tensão que deveria ter. Aqui mostra para mim, ó. O nome dessa alimentação chama 8116 underline vinho. E ela vem aqui, ó. Do vinho. Ela vem em 12.19, pessoal. Olha isso. Ela está ligada na linha 12.19. E está entrando somente um ponto, alguma coisa. Isso já está totalmente errado. Então, no Q5 também, eu devo ter só um ponto, alguma coisa. Assim que eu deveria ter 19 volts. Ok? Só vou fazer uma pausa para poder almoçar. Tá? Aí eu volto e a gente continua essa análise. Beleza? Bom, pessoal. Vamos voltando aqui. Agora almoçado é outra coisa. Olha só. Então, a gente parou aqui. Onde que eu tinha parado? Aqui no onde que está nos 19 volts. Não está aparecendo lá no pino 2. Vamos reconferir isso aí, pessoal. Para garantir mesmo. Esse vinho, ele já nasce, pessoal. Esse vinho já é um vinho que já vem lá no DC Jack. Tá? Então, ele já entra aqui, ó. E se você olhar em todas as placas, nos MOSFETs de alta, ele sempre vai estar presente. Independente se você estartou ou não a placa. Tá? Então, aqui está mostrando lá que ele vai no pino 2. Deixa eu só conferir se ele só faz isso aqui mesmo. Aqui, ó. Ele não tem uma divisão de tensão. Então, aqui deveria chegar, sim, 19 volts no pino 2. Ou no resistor 227. Pode ser que ele esteja aberto aqui. Ó, aberto. Pode ser que... É, pode ser também. Pode ser que esteja aberto. Ou pode ser que aumentou o seu valor ômico. Que é o mais normal que acontece. E aí, pode ser que está parado os 19 aqui também. Pode, pode. Mas eu duvido um pouco. Tá? É R227, né? Vamos só voltar aqui, então. Deixa eu só organizar aqui. Vou pegar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Agora eu vou pôr um microscópio, hein? Tá aí. R227, a gente encontrou ele. Tá ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ligar aqui também minha fonte de novo. Minha fonte não. Minha multímetro. Agora sim, a fonte. E agora aqui, ó. R227 tá aqui. Então, aqui eu tenho que ter 19 volts, pessoal. A gente mediu lá no pino 2, a gente não encontrou nada. E nem aqui também, ó. Ó, parecia querer passar alguma tensão. Tá vendo, ó. Se eu firmar bem aqui, ó. Ele passa uma leve tensão ali de 0,30. Mas tá caindo, né? E do lado de cá, isso tá zerado. Então, esse é o resistor 227, que deveria sim já ter 19 volts aqui. Então, já deveríamos ter 19 volts parado aqui, tá? Só que, claro, o CI, ele não teria ainda sido estartado pra gerar tensão, porque aí precisaria de outros sinais, né? Então, basicamente, é isso. Só que nós não temos. Beleza? Ele também tá alimentando. Qual que ele tá alimentando aqui? O PQ. Deixa eu ver qual que é o PQ que ele tá alimentando aqui. Ele está alimentando o PQ. Não, é o Q5. Vamos olhar aqui no dreno do Q5. Vamos ver o dreno do Q5. Esse aqui, será que é o Q5? Não, Q38, Q37, pode ser que esteja do outro lado da placa, hein? Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Q31. É, deve estar do outro lado da placa. Deixa eu virar a placa aqui. Q5, tá aqui, ó. Tá? Então, aqui no dreno, a gente deveria ter 19 volts. Vamos ver se nós temos? Também não. Olha lá. Tá vendo? E mesmo se estartar essa placa, vou estartar ela, só pra mostrar pra vocês, que não vai ter essa tensão, tá? Não é pra ter, né? Só porque estartou a placa. Ó. Tá vendo lá? Então, nós não temos realmente 19 volts. São parte desses 19 volts. Está perdido aí. Alguma coisa, trilha rompeu, alguma coisa aconteceu. Algum resistor mudou seu valor ômico, né? Então, alguma coisa aconteceu para que os 19 volts aqui não desse muito certo, né? Ó, eu tenho um B3 aqui, ó. Será que a gente consegue achar o B3? Só pra gente ver se nós temos 19 volts em algum dos lados da PL. O B3 teria que estar logo aqui, né? Deixa eu ver quais são os capacitores que estão perto dele. É o C60, C59 e C57. Ó, o C59 está aqui. Aqui o C59. A gente consegue encontrar ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho 19 volts de algum dos lados aqui. Também não, né? E o B3. Provavelmente esse B3 vai estar do outro lado da placa. Porque aqui eu não encontro ele. Ah, aqui, ó. B3. Opa, faltando o B3 aqui, hein? Olha só, pessoal. Está faltando o B3 aqui na placa. E eu tenho 19 de cá, mas eu não tenho de cá. Está faltando o B3, a placa? Isso é bom, né? Será que essa placa sofreu uma queda? O B3, alguém andou tentando reparar? Vamos ver um negócio aqui. Compartilhar. Beleza. Então aqui a gente acabou de descobrir que o B3 não está presente na placa. Porém, existe um jumper. Está vendo? Existe um jumper aqui, ó. Que tal? É, também não vai estar, né? Porque senão estaria passando, né? Mas será que existe esse jumper? É o JP1. Vamos só ver se a gente encontra o JP1. Quer dizer, então, não necessariamente precisaria ter a pl ali, a bobina. Aqui, ó. JP1 está escrito aqui, ó. Logo embaixo. JP1. Só que não me mostra aqui, né? O que eu acredito que pode ser é o seguinte, a gente pode fechar aqui. Não precisa colocar a bobina, tá bom? Pode simplesmente fechar aqui, ó. Tá? E aí ele vai alimentar aqui. Agora, antes da gente fazer isso, antes da gente fazer isso, que tal se a gente olhasse para ver se não tem nenhum curto por aqui? Vamos ver. Não, não tem curto. Por que que essa bobina sumiu, hein? Vamos só ligar o ferro de solda, então? Ó, estamos caminhando, hein? Passos curtos, mas estamos indo. Opa! Chegou alguém. Vou só dar o pause aqui, atender. E já volto, pessoal. Beleza, pessoal. Vamos lá. É... Vamos pegar aqui o estanho e vamos fechar aí. Então, o jumper. Vamos fechar. Será que só fazendo nesse aqui já vai funcionar, hein? Será que teremos que fazer em outros locais também? Beleza. Isso. Vamos ligar essa placa de novo. Agora eu vou diminuir a amperagem, porque agora a gente está alimentando mais circuito. Eu não sei se vai dar algum problema. Coloquei 1 ampere. Limitei a 1 ampere. Nós vamos ligar. A placa continua do mesmo jeito, zerada ali. Vamos ver se agora chega a 19 volts. Vamos ver se agora chega a 19 volts. Aqui no dreno. Sim. E do outro lado da placa, vamos ver agora se está chegando lá no pino... Qual que era o pino? Pino 2. Na verdade, a gente pode medir lá no resistor, né? Resistor 227. Eu tenho 19 volts de cá? Tenho. E eu tenho de cá também? Tenho. Então isso mostra que está chegando também no pino 2. O pino 2 é que eu botei tanta força para poder medir ele, que ele até achatou lá. Vamos tentar ligar essa placa. Vamos ver se ele vai mudar. Claro que, pessoal, não vai ligar que está sem o processador e tudo mais. Nós vamos ver se a gente consegue achar a tensão de 1.05. Ah, rapidinho. Aonde nós estávamos buscando essa tensão de 1.05? Deixa eu só ver aqui. Na PL, né? Tem uma PL aqui, ó. É na L5, né? L5. Beleza. Então vamos lá. Ou pode ser também aqui no... O próprio Q5 também daria para poder pegar ali no source e tudo mais. Mas do lado de cada placa, eu acho que eu vou pegar na PL. Beleza? Vamos voltar lá, então. Vamos pressionar o botão. Pressionei. Subiu. Ficou do mesmo jeito. Mas vamos ver se agora nós temos... Atenção aqui, ó. A PL é, na verdade, essas marcaçõezinhas aqui. Até desligou já. Seria essa... Eu acho... Eu acho... Que é esse cara aqui. Mas a gente consegue ver aqui no jumper também. Vamos ligar de novo. Vamos ver se nós temos um ponto... Olha lá, ó. Deu. 1.07. Maravilha. Mas, pessoal. Tem mais coisa essa placa. Tenha certeza. Sabe por quê? Deixa eu desligar meu pé de soldo aqui, que não precisa ficar ligado. Porque é o seguinte, ó. Vou desligar. A gente vai colocar o processador para ele e vai ver. Mas eu também não tinha tensões do processador, né? Pelo menos não que eu saiba. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar ele da seguinte forma. Vamos colocar o processador. E vamos ver se é alguma coisa negra. Já coloca até a memória. Vou colocar a memória do cliente. De repente o problema era só esse. Nem sempre o problema é... Na verdade, para mim aqui, a grande maioria das vezes, o problema não é só um, não. Só que quem segue o canal aí sabe bem o que eu estou falando, né? Assim. Beleza. Eu vou lembrar de refazer esses cabos meus, sabe? Não é bem refazer. Não é bem refazer. Outro dia eu estava dando uma olhada ali na junta, estava oxidada. Na junta ali, onde que eu coloco na fonte de bancada, estava oxidada. Aí eu tirei a oxidação, até cortei um pedaço do cabo, soldei outros pedaços ali, mas mesmo assim eu mantive ainda um ali que estava meio oxidado, que se brincar, a ideia é trocar ele também. Cortar, na verdade. Vou colocar assim, mas vamos ligar e vamos ver como é que vai esse consumo. Se esse consumo subir muito, aí a gente já pode testar. Se ele ficar daquele mesmo jeito, 310 mA, 320, a gente vai precisar de continuar analisando. Beleza? Vamos lá. Vou subir até a amperagem aqui um pouco. Vou pressionar o botão. Claro, né, Rodrigo? Para você, meu amigo. Sinto muito, mas ainda não. Então, o que acontece? Vamos ver se esse processador está frio ou se ele está esquentando. Se ele estiver esquentando, é porque ele está sendo alimentado. Está esquentando. Está esquentando. Não é muito, mas ele está esquentando. Mas ainda acho que tem mais problema, né? Claro que tem, né? Não pode ser só isso. Ele esquenta, mas ele deveria ferver. Ele só está esquentando, tá? Ó, ponte norte esquentando bastante. Aqui nada. Ponte norte esquenta muito. Para um cessador, esquenta. Esquenta. Vamos conferir. Vamos ver se a gente consegue conferir aqui agora as PLs. Essa PL aqui, na verdade. Se ela tem alguma tensão, tá? Acho que está o rumo dela. Está ali. Aqui, ó. Não. Então, eu ainda não... Ah, tem? Tem. Tem. Tem atenção nessa pedra. Ah, gente. Será que convém a gente colocar uma tela nesse notebook? Eu acho que vamos ver, hein? Vamos ver se todas as PLs têm tensão? Ó. Ó. Só um minutinho. Vou dar um pause aqui. Vou até desligar a fonte, ó. Desligar a fonte, vou dar um pause. Pronto, pessoal. Vamos voltar aqui. O que a gente vai fazer? A gente quer verificar se todas as PLs têm tensão, né? Então, vou ligar a placa de novo. Então, nós encontramos tensão aqui na PL do processador. Agora, nós temos outras duas PLs aqui, ó. Está mais ou menos no rumo aqui do conector. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui, 1.16. E a outra aqui. Ah, essa aqui foi a que a gente acabou de consertar, né? Que é 1.05. Vamos ver se vai dar. Na verdade, oscilando pra caramba, hein? Ah, agora deu. Porque, às vezes, tem que firmar bem mesmo. Legal. Vamos ver agora. Essas duas aqui já estavam normal. Deixa eu ver se está esquentando ainda. Essas aqui, eles dão uma leve esquentada mesmo. Ah, agora nem está esquentando tanto. Talvez, com o passar do tempo, esquenta mais, né? Mas aqui a gente já sabe que nós tínhamos, né? Também temos três voltas. É, pessoal. Acho que convém a gente dar uma pré-montada aqui, né? Vamos fazer uma pré-montagem aqui só pra gente ver se dá imagem. Engraçado esse problema. Perdeu-se uma bobina? Estranho, né? Estranho. Aqui, ó. Aqui, bem aonde está o termopad, né? Eu acho que é onde vai... Deixa eu ver se é. É onde vai aqui o... Os capacitores, ó. Não, mas não é não. Os capacitores estão do lado de cá. Não é. É realmente. Não sei. Aqui seria assim. E aqui também eu deveria colocar a proteção. Não, mas vai mesmo. Não, mas vai ao de cá, né? Vai ao de cá, né? Vai ao de cá. É, vai ao de cá. Aqui eu deveria colocar a proteção, pessoal. Porque vai que ele esbarra aqui e fecha tudo, né? Vamos colocar essa proteção. Se eu conseguisse testar sempre a desbarrada e também já estaria certo. Eu acho até que eu consigo. Mas eu vou colocar aqui. E é isso. Está aí a proteção. E agora nós vamos colocar ele assim. Ele vai sem teclado. Para falar a verdade, pessoal, eu nem preciso colocar ele aqui no local. Olha só. Eu vou colocar aqui o cabo, que a única coisa que a gente precisa é conectar o LVDS. E eu vou abrir aqui, ó. Eu vou deixar a placa mais para cá, ó. Está vendo? Nossa, mas essa dobradiça, a gente lembra que ela está dura quando a gente vai mexer nela. Ela está muito dura. Deixa eu ver aqui se eu consigo ligar a placa. Eu vou ter que aterrar minha porta preta. Aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Vai dar tudo certo. Eu espero. Dando tudo certo aí, a gente organiza melhor aqui depois essa fonte e tudo mais. Ó. Liguei. Liguei. Liguei a fonte. Pressionei o botão e vamos ver se vai dar imagem na tela. Nada de imagem na tela. Não acho que eu esqueci alguma coisa. Ou esqueci de conectar alguma coisa. Mas está muito baixo. Mas está muito baixo. 270 mA está muito baixo mesmo o consumo. O consumo tinha que estar mais alto. Vamos resetar essa BIOS. Pode estar faltando ainda atenção, tá, pessoal? Descobri uma coisa ali, mas... Só aquilo ali não é suficiente. Deixa eu fazer o reset dessa BIOS aqui. A memória está aqui. Acho que eu vou trocar essa memória também. Vou colocar a minha. Pronto. Vou trocar a memória. Eu não sei também se dá para confiar nessa memória, né? A minha dá para confiar. Agora naquela lá... Eu acho que a minha dá para confiar. Vamos ver aqui. Ó, ligou. Mesmo assim. Mesmo assim, pessoal. 270 mA. Não tem imagem na tela. Confio cegamente nessa tela também. Eu pego um pouco para fazer o teste do teclado. Deixa eu pegar o teclado ali. Vou fazer o teste do teclado. Porque realmente não está dando para confiar muito, não. Vamos ver. Eu vou conectar aqui. Beleza. Ligar. Ligar a placa. Ligou a placa. E... Nada. Agora o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que ver. Ó, está vendo? Nada, nada, nada. É... Também é muito baixo o consumo, né? Será que a gente testa com outro processador? Vou pegar outro processador aqui. Eu acho que é esse. Deixa eu ver o processador de novo que eu vou lembrar. Vamos ver. É... É... É esse mesmo. Beleza. Trocando o processador aqui. Hum... Pessoal, eu acho que esse processador não tinha sido fechado não. Ou fechei? Não, fechei assim. Não, fechei assim. Tá aí. Prontinho. Prontinho. De novo. 300mA. Ainda assim é muito baixo, tá? 290mA. Não vai dar imagem. Que zica, hein? Que zica. Vamos ter que voltar a conferir novamente tensões. Mas nós já conferimos as principais tensões, né? Ai, ai. Beleza. E ainda tem pessoas que insistem em falar pra mim que reparar a placa é fácil. Eu não entendo, cara. Eu devo ser muito ruim mesmo. Ou talvez... Só me mandam bomba. Vamos ver aqui, vai. Vamos ver. Então, não deu certo, né? Ok. Mas a gente tem as tensões na placa. Deixa eu... Vamos recorrer aqui ao esquema elétrico. Pra gente ver aqui algumas coisas que a gente pode analisar ainda, né? Ó, recorrer aqui. Então, aqui agora nós temos essa tensão presente. E elas criam outras tensões também. Então, a gente tem que analisar isso aí. Olhando lá no início, naquele diagrama em blocos, né? No diagrama em blocos, ó. Sabe o que me deu uma coisa na cabeça aqui? Que essa placa, ela tava sofrendo com algum problema já. E a pessoa, ao abrir ela, ao manusear ela, a pessoa acabou danificando, né? Porque a PL sumiu lá, né? Aquela PL sumiu estranhamente, né? Então, a pessoa pode ser que ela danificou essa placa de alguma outra forma, né? Deixou cair alguma coisa assim. Ah, não sei. Bom, vamos lá, então. Aí aqui, ó. O CPU core, a gente tem a tensão dele também agora. Né? O certo nem seria eu começar de trás pra frente aqui, pessoal. Mas, é porque a gente já mediu lá, né? O CPU core a gente já mediu aqui, ó. Nós vimos que nós temos a tensão. Né? Nós temos essa tensão presente. Nós temos essa outra tensão presente aqui, ó. Né? Vamos só conferir se a gente conferir o certo, né? Conferir o que a gente fez, né? CPU mais... CPU... Opa! CPU core. Tá. Aqui. Seria na L6. Chegar bem de perto aqui, ó. Seria na L6, né? Na L6, então, a gente tem que ter uma tensão. E a L6, ela, na minha opinião, vai ser essa aqui, ó. Que foi a que a gente encontrou tensão nela também. A gente vai conferir isso agora. Deixa eu pegar aqui o microscópio. A gente olha aqui, ó. L... Cadê ela? Tá aqui. E essa é a L6, tá vendo aqui do lado? Então, nós vimos que nela nós temos tensão sim agora, tá? Então, temos essa tensão. Se nós temos a tensão nela, voltando pra cá, então a gente já pode, né? A gente já pode vir aqui e já marcar que nós temos a tensão pra ela. Ou seja, se chegou a dar, a... A gerar essa tensão aqui do CPU core, então, quando a gente reparou esse mais 1.05, a gente acabou reparando também a tensão do CPU core. A gente vê que aquele jumperzinho resolveu esses dois problemas aqui, né? Beleza. Aí, aqui, ó. Nós temos esse monte de tensão aqui, ó. A gente só tem que garantir agora que todas as tensões aqui estão presentes. Basicamente, é isso, tá? Seguinte, as tensões, elas vão mudando os nomes, mas fica sendo a mesma tensão. Por exemplo, mais 3.3VS, por exemplo, né? Ela é a mais 3.3VA. Só que quando ela muda de nome, a gente tem que ir lá onde que muda de nome e conferir pra ver se tá mudando mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma leve, uma rápida, né? Uma leve, não. Uma rápida conferida aqui nessas tensões, tá? A gente, qual que a gente já sabe que já existe? Na placa, a gente já mediu. A mais 3VA, a gente já sabe que existe. Então, eu vou colocar aqui. Essa tá dando lá no regulador, né? A extensão. Eu vou até conferir se o nome dela tá com mais 3VA mesmo. Cadê o regulador aqui? O regulador é o U14. Então, essa página aqui fica sendo a 3. Vamos lembrar que essa página é a 3, tá? Então, o U14... Aqui, ó. O LDO, tá aqui, ó. É o LDO e cadê o U14? Cadê o bicho? Chegar mais perto fica mais fácil. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, ele se transforma. Ele vem do mais 5VA e se transforma em mais 3.3VA. Então, tá certo, pessoal. Essas tensões, nós temos ela aqui, tá? Então, se nós temos o mais 3.3VA, aqui, ó, significa que nós temos o mais 5. Senão, não teria. O mais 3.3VA não iria nascer, né? A gente já sabe o que a gente tem. Mas, de toda forma, vamos só conferir aqui, vai. Ó. E não precisa sequer ligar a placa pra você ter essa tensão. Cadê ele? Olha aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Então, aqui nós temos o mais 3.3VA. E nós temos. Então, com isso, a gente sabe também que a gente tem o mais 5 também. E tá aqui o 5. Então, duas tensões a gente já encontrou. Tá bem? Tá bem? Voltando aqui. E voltando lá na página 3. Vamos ver aqui, ó. Mais 5VA tá presente. e mais 3VA também está presente. E, claro, que 19V também está presente pra poder criar essas aqui, né? Bom, agora vamos tentar descobrir onde tá o mais 5VS. Vamos procurar pelo mais 5VS. Mais 5VS. Onde ele nasce? Inclusive, o mais 5VS, ó. Ele traz o mais 5VLCD aqui no B43. A gente sabe que LCD significa que ele é no setor de LVDS. Vamos procurar o B43 e vamos achar essa tensão. Então, achando essa tensão de mais 5VLCD, né? Na verdade, a gente consegue achar também no Q75. Mas achando essa tensão significa que nós temos a tensão de 5VS. Então, a gente já pode olhar duas coisas ao mesmo tempo aí. Deixa eu olhar aqui onde tá. Ó, achei o conector LVDS. Mas eu ainda não sei se... Ó, conector LVDS. Tá aqui o conector LVDS. É esse cara, tá? E aqui, ó. Eu quero saber... É o Q... Qual que era o Q lá? Saca esse cara aqui. Olha comigo. Q75. Mas aqui também a gente já pode olhar direto nos pinos, ó. Se a gente quiser, ó. Ele vai chegar aqui, ó. Mais 5... Mais 5... V... Underline LCD. Ele deve chegar aqui, ó. De alguma forma ou de outra, ele deve aparecer aqui. Vamos ver se a gente acha. Não é nesse conector. Não é nesse... Não, não chega, não. Não com esse nome. Tudo bem. B43. Vamos achar o B43 ou o Q75. B43 ou Q75. B12. Não. Vai ser do outro lado, hein. Vamos virar essa placa. Vou desligar aqui. Porque na hora que eu movimento aqui, eu não gosto muito de estar com a placa energizada, né. Evitar qualquer coisa. Tá desligada ainda, mas a gente vai encontrar aqui. A gente tá procurando pelo B... B3 ou Q75, né. B43, desculpa. Nada. Opa, achamos. B43. Tá vendo aqui? B43, ó. Vamos ligar a placa. Eu acho que ele não vai estar aqui ainda presente. Cadê ele? Eu não sei. Não, não está. Tem que estartar a placa. Vou estartar a placa. E olha só. Eu não tenho, pessoal. Olha isso. Eu não tenho no B43. Certo? O que que isso me diz? O circuito B43... Não. Espera aí. Vamos achar o Q75 e vamos ver se nós temos os 5 volts lá. Então, no B43 a gente não tem. E agora eu tô procurando pelo Q75. Que não está aqui. Era pra estar bem próximo. Deve estar do outro lado da placa. É, certeza que deve estar do outro lado da placa. Mas tudo bem. Vamos conferir aqui, assim mesmo. Que às vezes não tá tão próximo quanto a gente imagina. É, mas não tá aqui também, não. Então, deve estar do outro lado da placa mesmo. Vamos só virar aqui. E aí já eu vou explicar uma coisa pra vocês aí. Ó. Tem que estar mais ou menos nessa região aqui. Ó. Q76 eu achei. Só arrumando aqui, ó. Q76 tá aqui. E agora tem que encaixar o Q75. Q74 pode ser que seja esse cara aqui, o Q75, tá? Aí deve ter uma serigrafia aqui, ó. Q75, tá vendo? Que ele mostra que em cima dele tem uma bobina, a B9. Q75 e resistor 777. Então, é esse cara aqui. Então, legal. Vamos ver se nós encontramos 5 volts aqui, tá? Vou ter que estartar essa placa. Não, não precisa. Não precisa estartar a placa. Não precisa. Eu não lembro agora se ele tá no source ou no dre. Eu tenho 19 de cá. Meu Deus. Eu tô medindo errado, tô medindo errado. É esse cara aqui, ó. Nada. Nada. E nada. Vamos ligar a placa. Cadê o start da placa aqui, meu Deus? Só um minutinho. Cadê o botão de ligar? Ó, liguei a placa. E vamos conferir de novo. Ó, aqui. Aqui, agora, eu tenho 4,80. De cá, eu tenho 5 volts. E passando pra cá, eu tenho 0. No dreno, eu tenho 4,88. Aqui, ó. Tá vendo? Pera aí. Aqui é o dreno. Aqui é o gate. No gate, eu tenho 5 volts. E no source, eu tenho 0. E no source, eu tenho 0. Vamos tentar entender o que que tá acontecendo. , ele mostra pra mim, como se no source, no source, eu tivesse 0. Não, peraí, eu acho que eu olhei errado, não pode, peraí. É, não, eu olhei errado, pessoal. Eu olhei errado. Ó, esse daqui é o source, ó. Esse daqui é o source. No source, eu tenho 5, tá certo. Esse daqui é o gate. No gate, eu tenho 4.37. E no drena, onde deveria passar, eu tenho 0. Tá vendo? Agora sim, vamos ver. Então, aqui, ó, está mostrando que aqui eu tenho 5 volts presente. Aqui eu tenho 4.77. E aqui eu tenho 0. Certo? Tá, vamos tentar estudar aqui agora esse circuito. Esse circuito, ele pode ser crucial, né? Pode ser crucial. Ó, lembrando que o MOSFET aqui, ele é canal P. Então, ou seja, ele tem que ser maior do que gate para poder passar a tensão. Beleza? Aqui, basicamente, ele é maior. Porque aqui tem 5 volts, aqui tem 4.77. E mesmo assim, ele não está passando. É estranho. É estranho. Porque ele é maior. Isso é estranho, viu? Mas como é que funciona todo esse circuito aqui? Vamos tentar entender. Ó, ele recebe aqui um sinal chamado NB underline FP enable. Né? Ele vem e para. Esse sinal fica parado aqui. Esse, esse MOSFET, ele é canal N. Por quê? Porque ele tem que receber uma tensão. Quer ver a setinha aqui, ó, mostrando? A setinha aqui já diz tudo. Então, a seta aqui, ó, ele está falando que é para o gate. Quando é para o gate, quer dizer que ele é canal N. Basicamente, nesse caso, ele tem que ser maior do que source. Para poder chavear essa parte aqui, ó. Beleza? Então, o que que acontece? Acontece o seguinte. De cá, ele recebe 3.3 volts. Está vendo aqui, ó. Ele recebe aqui. Está vendo que ele vem e passa aqui. Sobe. Então, aqui está recebendo 3.3 volts, né? E aqui, ó, ele está, no momento, quando a placa ainda nem startou, e ele está zerado. Né? Tem nada aqui. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui ele está parado 3.3 volts. De cá, ele está parado 5 volts. Está vendo aqui, ó. De cá, ele está parado 5 volts. 5 volts. Apesar de que esses 3.3 volts aqui, eu acho que não está aqui. Eu acho que o source aqui, ele recebe um nível lógico baixo aqui, ó. Recebe um sinal nível lógico baixo aqui, ó. Fazendo com que essa linha aqui depois, ela entre. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Que, ó. Basicamente, para não complicar muito, aqui vai receber um sinal nível lógico alto. Um sinal que vai ser mais alto do que o source. Tá? O source, ele vai chavear aqui com o dreno, né? Vai chavear com o dreno. Fazendo com que os 5 volts fiquem parados aqui em cima do resistor, né? E parados aqui também. E aqui, ó. Vai vir o nível lógico baixo, que está vendo aqui? O hashtag aqui, ó. Vai vir um sinal GND para poder bater ele aqui no gate dos dois MOSFETs. fazendo com que source fique maior. Então, aqui vai ter zero. Aqui vai ter zero. Source fique maior do que gate para poder fazer a passagem. Mas aqui eu tenho 4.77. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está vindo aqui, ó. Passando direto. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos apagar um pouco de coisa aqui, senão vai virar muita bagunça. Será que vocês conseguiu acompanhar aí o que eu falei? A ideia é que eu estou falando para vocês. Porque aqui eu já entendi como é que ele funciona. Vamos lá. Aqui no momento ele está vindo. Está passando por esse resistor. Está chegando aqui nesse gate. Esses 5 volts aqui, ó. Está chegando 4. alguma coisa aqui. Mas é isso. E aqui, ó. Também está chegando aqui. Então, ele não está chaveando. Se ele não está chaveando, é porque o grande cara aqui, o que comanda tudo isso aqui, é o MB-RP-Enable. Esse cara não deve estar chegando aqui no gate do Q74. Deveria chegar aqui um sinal alto. Está uma tensão alta. Uma tensão alta. O meu mouse está querendo parar de funcionar. Parou. Deve trocar a pilha dele. Ai, gente. Espera aí. Só um minutinho. Só um minutinho. Não tem como nem eu pausar aí para vocês. Agora sim. Então, o Q74, ele tem que receber uma tensão alta aqui, ó. Uma tensão de 3.3 volts, pelo menos, né? Uma tensão maior do que o source. E eu acho que ele não está recebendo. Esse sinal não deve estar chegando aqui. Eu acho. Tá? A gente já vai conferir isso também. Q74. Vamos olhar. Deixa eu mudar aí para a tela de vocês. Vou ligar que ele é o Q74. Ele está lá, ó. Q74 está lá. Tá vendo aqui, ó. Q74. Tem o zero de cá. Eu tenho o zero de cá, ó. Ó. O dreno. Desculpa. O gate. Zerado no momento que a placa também não está estartada. O source. Zerado também. E o dreno. Você tem que ter... Tinha que ter, pelo menos, uma tensãozinha aqui. Mas não tem também, não. Na mão, eu estou olhando o Q76. Não, eu estou olhando o Q74. É certinho. É isso aqui mesmo. Então, ok. Vamos estartar essa placa. E vamos ver o que acontece. Estartei a placa. E agora, vamos ver. O gate. Continua zerado. Não poderia. O source. Zerado. E o dreno. 5 volts. 4.83. O que você quer dizer com isso, Rodrigo? Cadê o meu sinal de gate aqui? Que deveria estar a um nível lógico alto. Aí, deveria estar maior do que o source. Ele não está chegando. Esse sinal aqui não está chegando aqui, ó. Eu tenho só os 5 volts aqui, ó. De secundária aqui. Por isso que não está passando pra cá. Aí, você fala. Então, é só você fazer o jumper aqui e passar. Não. Não. Não vai funcionar. Por quê? Porque é o seguinte. NB. FP. Enable. Olha o tanto de lugar que ele habilita. Ele também habilita esse circuito aqui. Vai ter mais lugar. Olha. Ele sai daqui, ó. Ele sai daqui, ó. Do setor LVDS do U5, que é Ponte Norte. É a Ponte Norte. E ele não está saindo. Ok? O que eu quero dizer com isso? Grandes chances do defeito dessa placa aqui ser BGA. Grandes chances do defeito dessa placa aqui ser a Ponte Norte. Entenderam agora? Porque aqui eu deveria ter uma tensão. Mas eu não tenho. Infelizmente. Mas o que a gente vai fazer? A gente não vai bater o martelo, não. Como ainda a gente tem que olhar outras tensões, né? Mas a gente acabou de descobrir ali na página 3. A gente acabou de descobrir ali que nós temos o 5VS presente na placa. Esse aqui, presente. Esse aqui, presente. Esse aqui, presente. Vamos só continuar aqui olhando para ver se a gente tem o restante das tensões presente. Aqui agora vai ser mais rápido, pessoal. Por exemplo, mais 3.3VS. Mais 3.3VS. Também é uma tensão secundária. Onde nós vamos encontrar ela? Você pode encontrar em qualquer lugar. Eu tento achar um lugar mais fácil de eu pesquisar. Então, o que eu vou batendo aqui? Até eu conseguir descobrir um lugar fácil. Vou olhar. Esse aqui é o quê? Não. Note que ele roda para todo lado. Ó. Lá na Supra.io eu tenho o On, hein? O que habilita ele. Mas a gente já acha o que habilita ele. Quer dizer que a gente consegue achar. Onde que ele está se transformando? Ele está se transformando. Era ali mesmo? Não pode. O que é 24? Inclusive, aqui, ó. Engraçado. Ele está como se ele estivesse habilitando ele. Mas aqui ele está habilitando mais 5VS. Ele não está habilitando mais 3, não. Gente, vamos continuar com mais 3 aqui. Coisa louca, hein? Ó, aqui, ó. Aqui é 29. Então, aqui, ó. O mais 3.3VA no Q29 vai se transformar em mais 3.3VS. E aqui também a gente consegue já achar no Q34 o mais 3.3V. Agora é só a gente encontrar onde ficam eles. Q29 e Q34. Vou olhar aqui. Q29 e Q34. Rapidinho, pessoal. Só bater o olho aqui e ver. Ah, deve estar do outro lado da placa. Aqui, quase eu não vejo nada aqui. Vamos olhar do outro lado da placa. Deixa eu tirar aqui. Aqui tem um monte, ó. Deve ser um desses. Espera aí. Esse aqui é o 11. Q25, Q26, Q34 e Q29. Aqui, ó. Os dois aqui, ó. Vou colocar aqui no microscópio. Só ligar aqui meu aterramento. Tem que arrumar isso. Ó, tá aí. Nossa. O foco tá lindo, né? Ó, Q29 e Q34. Então, basicamente, eu tenho que olhar nos... No source deles. Os dois. No source dos dois. Vou mostrar isso pra vocês. Ó. Eu vou olhar no source aqui, do Q29. E no source aqui, do Q34. Claro que no dreno deles, o 3.3 VA, a gente já confirmou que tem lá no regulador de tensão. Tá bom? Então, a gente tem que ter. Mas, de toda forma, a gente olha os dos dois lados. Vamos ver. Liga a placa. Estarta a placa. Sem estartar, não vai ter, né? Vocês querem ver, ó? Esse aqui é o dreno. O que eu quero é o source. Ó, eu vou olhar o source aqui. Não temos nada. Vou estartar a placa. Apareceu ali. E aqui, deu também. Então, nós temos já aqui. E claro, né, pessoal? Se tá lá, tá aqui, né? Não tem como. Tá de lá e não tá de cá, né? Mas, sabe? Sabia que, às vezes, acontecem umas coisas meio loucas mesmo? Tipo, tá? E aí, você fica meio sem entender, né? Pô, mas por quê? Mas deveria estar. Aí vem aquela parte teórica, né? Você fala, pô, mas deveria estar presente? Porque se tem outro, então deveria ter esse. E aí, que a gente fica quebrando cabeça, às vezes, aí. Com placas e placas. Eu quero até descobrir que tem algum outro local também que passaria essa tensão. Bom, basicamente, a gente já conseguiu conferir mais dois, né? Mais dois aqui, ó. Esse a gente encontrou. E esse a gente encontrou. Qual que tá faltando? O mais 1.2s e o mais 5v, né? Eu vou até não mostrar assim. Eu acho que primeiro eu quero continuar no mais 1.2vs, antes de achar o mais 5v. Tá? Então, o mais 1.2vs, aonde que a gente encontra ele? Vai cá. Mais 1.2vs. Certo. Ó, na Super IO, ele tem o ON dele. Vamos direto pro ON dele? Ou seja, o que habilitaria ele, né? Apesar de que essa aqui tá tudo doido, né? Ó, é um outro regulador. É um outro regulador de tensão. Quase que igual ao do 5vA para o outro aqui. O 1. O 1. É aqui que ele se transforma, tá? Então, ele vai se transformar de mais 3.3vs para mais 1.2vs. Vamos caçar esse U1, que tem apenas 5, 5 pinos. Já até sei mais ou menos como que ele é. Já vi esses caras antes. Tá? Não é muito fácil encontrar, não. Mas vamos lá. Ele não é muito grande, não. Vamos mudar pra cá. O 1. Vamos dar aquela olhadinha. Tô procurando pra um componente de 5 pernas. Ok. Achei um componente de 5 pernas ali, que ali é o... É, ali ele não tem a serigrafia. Fala que é um Q65 do lado dele, mas não é. Não é o U1, né? Mas, ok. Achamos o primeiro e não era ele. Vamos continuar procurando. A gente vai conseguir. Um pouquinho de calma, a gente chega lá. Achei que tinha achado. O U11. Mas o U11 não tem 5 pernas. É, vamos virar do outro lado. Aqui de cá não achei, não. Do outro lado. Achei! Aqui, ó. Vamos colocá-la também no microscópio. Vamos aterrar a porta preta aqui de novo, pela milésima vez. E vamos lá. Cadê? O U1. Aí, lei. Olha o garoto. Então, como é que é? Qual é o dos pinos que a gente tem que ter tensão em? Como é que é esse negócio? No pino 3, ele entra 3 volts. E no pino 4, sai. Beleza? Pino 3 entra, pino 4 sai. Vamos ligar a placa. A gente tem que ligar essa placa para isso funcionar. Então, estou tentando achar o botão de ligar. Liguei. E vamos ver agora. Ó. A marcação aqui, ó. Está mostrando que esse aqui seria o pino 1. Está vendo que tem um traço aqui, ó. Então, esse aqui começa a ser o pino 1. O pino 2, o pino 3. Então, o pino 3 seria o mesmo que eu medi aqui nesse capacitor. Está lá. E está lá. E o pino 4 é o mesmo que eu medi nesse ponto aqui, ó. Nesse padzinho aqui, ó. Está vendo? 1.18. 1.17. Ou, se você quiser medir diretamente nele também, 1.18. Legal? Presente. O que, para mim, não é muito... É... Surpreendente, não. Eu acho que essa placa está com um problema de IBGE mesmo. Que pena. Mas agora a gente vai achar o último que ficou faltando. Não, ficou faltando uns aqui para cima ainda. Não tinha visto lá. Apesar de que eu já achei esses aqui. Não, tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Tem mais uns aqui, ó. Esse aqui também não olhei ainda. Hum. Então, a gente está olhando aqui, ó. A gente encontrou o mais 1.2 VS presente. Agora, eu quero achar o mais 5V. Mais 5V. Certo. Se a gente procurar pelo mais 5... Olha, é isso que eu ia falar. Mais 5V. 1. Se bem que a gente acha mais rápido. Mais 5V. 1. Ele sai do super IO, lá do pino 47. Pino 47 da super IO. E aí ele habilita lá, ó. Mais 5VA para mais 5V. Lá no Q39. A gente não olhou? Já não olhou esse Q39? Não, né? Q39. Deixa eu achar aqui. Vamos lá para cá. Aqueles que a gente olhou aquela hora aqui, não tinha o Q39 aqui não? Deixa eu ver. Ah, Q29. Ah, perdão. O Q25, o Q26, esse aqui é o Q36, Q35, o 15, o 11. No final, quando a gente começa a analisar muita placa assim, ó. No final a gente já começa a saber onde está o quê. É verdade. O que é aquilo ali? Uma coisa feia aqui. Espera aí. Todo dia de tarde está armando uma chuva aqui. Trovão, tudo mais. Às vezes até cai a chuva, mas na grande maioria das vezes não cai nada. Olha aqui, pessoal, isso aqui. Está vendo aí? Vamos dar uma limpada nisso aqui. Vou pegar a minha sonda aqui. Parece que está até meio unido. Ah, não, mas é normal. Todos estão assim. Não é união, não. É porque é assim mesmo, né? Está até na placa, está preso. Não é não. Ok, tudo bem. Achei que estava meio feio aqui, mas... Alarme falso, infelizmente. E pelo jeito, os que estão unidos é os que deveriam estar unidos mesmo, está vendo? Igual aqui, a gente consegue ver um pé de sol, está vendo? Unido, um pé de sol unido. Esse aqui, ó, os três pinos aqui é o source, né? Então, está tudo unido. Beleza. Voltando ao Q39. Será que a gente consegue achar esse Q39 rápido? Q15, Q16, Q14, Q23, Q19, Q28, Q37, Q38. Me ajuda aí, amigo. Eu quero o Q39, Q30, Q31, Q36, acho que eu já tinha falado, Q35. Esse aqui é o Q38. Será que do outro lado temos o Q39? Q5. Nossa, achei que tinha achado. Q6. U19. Não, de cá não vai ser não, hein? Q05. Quem roube? Não. Não. O 6. Ah, vai estar de lá mesmo. Vai estar de lá mesmo, com certeza. Vai estar de cá. Cadê o Q39, amigo? Me ajuda? Aqui embaixo, Q58, Q39. Q39 está perto do Q40. Está aqui, ó. Vamos ver, vai. Então. Seria esses dois caras aí, ó. O Q39 é o de cima. Ó. O Q39 é o de cima e o Q40 é o de baixo. Mas, na verdade, o que a gente quer mesmo é o Q39, né, pessoal? O Q39. O Q40 nem faz parte desse circuito. A gente quer o Q39. A gente quer o source dele. Vamos ver. Vou ligar aqui. Ah, eu vou ter que aterrar, será? Ou será que agora ele está ligando? Não, tem que aterrar mesmo. Sei que vocês não estão vendo nada aí. Calma aí, pessoal. Vai dar certo. Eu sei que vocês não estão vendo nada. É tranquilo. Vamos lá. O Q39, que é praticamente o espudo da placa, né, pessoal? Olha o source. Temos os 4.97 e no dreno, nós temos... Não, pera aí. Desculpa. No dreno, nós temos os 4.97 e no source, nós temos 5 volts também. Achei por um momento que a gente não iria ter isso aqui, ó. Aquela hora que eu esbarrei primeiro, né, achei que não teria. E aqui, ó, no source, nós temos... No source, não. Então, no gate, nós temos 19 volts. Ok. Então, nós temos os 5 volts presentes. Os 5V. Então, para a página 3. E olhando aqui, ó. Nós temos... Esse mais 3Vs também. Eu já olhei, não? Já, já olhei. Aqui, ó. E aqui também. E aqui também nós encontramos. Encontramos o 5V também. Então, ótimo. O que está faltando? Essas tensões aqui. Vamos tentar achar elas. Vamos achar primeiro... Vamos achar primeiro essa aqui de baixo, ó. Mais um ponto VS. Pelo jeito, tudo está ficando mais ou menos assim, ó. Eu acho que eu estou achando mais fácil fazer assim, tá vendo? Mais um VS, underline on. Eu já vou direto lá para onde está mudando. Eu venho primeiro para o SuperIO, o SuperIO que habilita. E ele vai lá no U19, tá vendo? O U19 aqui, ó. Está mostrando que ele está habilitando. Mas vamos ver se ele está habilitando o que a gente precisa. É ele mesmo. U19. U19. Não é aquele famoso U19, tá, pessoal? Esse é outro U19. Eu não lembro de falar U19, mas eu não lembro aonde que ele estava. Mas eu acho que ele está do lado de cá. Dá uma rápida conferida aqui. U19. Q31. 26. É U, né? Ficou comum. U15. Q28. Q23. Q19. Não é Q19, é U19. Eita, agora eu fiquei na dúvida, hein? Pode ser que tenha algum problema aí. Seria bom de dar uma conferida. U18. U18. U17. U11. Deve estar do outro lado da placa. Se for U mesmo, está do outro lado da placa. Se o U18 está de cá, eu vou olhar mais próximo aqui, ó. O que também não quer dizer nada. Aqui, ó. Eu acho que pode ser esse cara aqui, ó. O U10. Q6. Q5. O U6. U19. É tão bom quando a gente encontra, né? A gente fica feliz. Mas é mesmo. A gente fica feliz porque a gente vê que a gente está conseguindo achar os componentes da placa, está conseguindo medir a placa. Está conseguindo fazer as coisas. O U19 está aí. O U19 está aí. A gente quer saber o seguinte do U19. Vamos voltar lá. No U19, nós queremos saber o seguinte. Vamos conferir se as tensões de entrada estão também, né? Mas a gente pode conferir direto de saída. 3, pino 3 e 4. Pino 3 e 4 do U19 tem que ter a tensão de 1.8. Isso com a placa estartada, viu, pessoal? Pino 3 e 4. Aqui estamos mostrando que esse cara aqui é o pino 1, ó. Está vendo que tem um risco aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. São esses dois juntos aqui. Eu tenho que ter a tensão e eu tenho a tensão. Ok. Maravilha. Está ficando cada vez mais próximo da decisão aqui. que pode ser um BGAzinho. Mas claro também que pode ser BIOS. A gente pode regravar BIOS também. Gente, cadê? Como é que eu chego lá no... Meu Deus. Pronto. Então a gente finalizou mais um aqui. Está ok. Agora as duas últimas. Ou seria as três últimas. Vamos falar as três últimas. Mais 1.5 VS. Já vou direto no ON. Esse aqui eu acho que é aquele lá da PL. Opa, é no 5. Meu Deus. Legal. Ele é o da L lá. L é alguma coisa. Quer ver, ó. É da L3. Isso aqui a gente tem a certeza que ele está presente, mas a gente vai conferir mesmo assim. Tá? Então, lá na L3. Vamos lá na L3. Tem alguma coisa sem querer ali. Não, não. Agora não. Não. L3. A L3 é essa aqui, ó. Será que é o microscópio? Por que é que ficou tão escuro assim? Ah, tá. Ó, a L3 é uma dessas duas aí, ó. É essa aqui mesmo. É essa aqui, ó. L3. Está vendo aqui, ó. Ó. L. Oh, meu Deus. É L3. Será que se eu só encostar nela aqui, ela já me dá, já, atenção? Não. Não me dá atenção se eu encostar aqui, ó. Mas se eu encostar aqui, ó, no capacitor, também não, porque o capacitor também está do outro lado. Mas aqui a gente consegue vindo aqui, ó. Ó. E não dá nada. Não adiantou nada. Resumo. Vamos ter que ir lá do outro lado da placa. Vamos olhar, então. Vou virar a placa. Vou desligar ela aqui. Nós vamos vir aqui. Basicamente, ela está aqui no rumo do meu dedo. Mais ou menos nessa região aí. A gente vai conseguir achar. Vou ligar aqui. Vou pressionar o botão de ligar. Na verdade, nem precisa de ligar, né? Ela está mostrando como se ela estivesse aqui, está presente. Essa aqui é a do 5. E a outra é qual? A gente está para cá? Eu acho que ela está para cá. Acho que é essa aqui, ó. Eu vou ter que ligar a placa. Estartei a placa e está lá. Um ponto... Meu Deus. Eu posso medir aqui? Fica melhor. Um ponto 5. Ok? Posso medir aqui também no Q... Aqui, ó. No dreno. No Q36. Ai, ai. Que legal. Vamos voltando aqui. Então, medir lá no dreno do Q36, né? Aqui, ó. Q35, Q36. Medir no dreno do Q36. E se confirmou. Ok? Está presente. Então, ok. Agora, vamos para mais 1.5. Depois, por último, 0.75. Mais 1.5. V. Será que tem um on dele também? Tem. Vamos lá. Ah, está aqui, ó. Ele é o Q58. Q58. Alguém lembra aí? Falei tanto o Q, né? Deixa eu voltar para cá. Q58. Vamos olhar aqui, ó. O Q25, 26, 36, 34, 15, 39, 40, 58. Esse cara aqui. Agora, também, quase já não tem mais componente que a gente verificou na placa, né? A gente já verificou bastante. Ó, está aqui, Q58. Pino 1. Aí, o source, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Está aqui, ó. O source, os três unidos aqui. Gate e dreno. Vamos lá. Pessoal, essa análise aqui, ela é muito boa para iniciante, viu? A pessoa está iniciando, para poder ir acostumando aí, né? É muito boa mesmo. A gente quer olhar no source, tá vendo? Então, é muito boa, viu? Esse vídeo aqui, eu vou deixar ele para quem está iniciando aí, tá? Eu acho que vale a pena. Vale a pena assistir acompanhando na placa, né? Acompanhando na placa. Ó, cadê o... Precisava de ser quanto aqui que eu falei? Não temos. E de cara? Quanto nós temos de cara? 1.5 E aqui nós temos 0.42 Isso não poderia acontecer, pessoal. Olha aí. Olha só. Aqui, ó. Deveria ter também 1.5. Nós temos 0.42 Então, no dreno, nós temos 1.5 E aqui nós temos... Deixa eu chegar mais perto, que deve ficar bem ruim para quem está olhando daí, né? Minha tela aqui é grande, para mim fica fácil, mas tudo bem. Então, aqui a gente tem 0.52, 42, sei lá. 0. alguma coisa. E não temos 1.5. De cá nós temos 1.5. De cá presente, mas de cá não. Legal. Então, o que acontece? Esse circuitozinho aqui, ó. Está falho. Esse circuito aqui está falho. Vamos ver quanto é que nós temos no gate. Quanto é que nós deveríamos ter no gate? Não, pera aí. Daqui a pouco a gente analisa. Vamos ver quanto é que nós temos no gate. Se é isso mesmo. Vamos dar uma conferida novamente. Isso já me deu uma animada, hein? Ó, source. Olha lá. Eita nós. Beleza. Aqui, ó. No gate está zerado. Nosso gate está zerado. Ok. Vamos analisar juntos o circuito? Vou até desligar aqui. Então, como que está ficando? Eu vou anotar aqui. Depois que eu começar a analisar aqui, eu não lembro mais. Ó. Está mais ou menos assim. O gate está zerado. Sendo que ele é canal N. Canal N significa que o gate deveria ser maior para o source. Está passando essa tensão. Ou seja, aqui tinha que ter acima de 1.5 volts. Não tem. Aqui eu tenho presente. Mas aqui eu não tenho. Aqui eu tenho uma tensão bem baixinha. Beleza? Mas vamos analisar o circuito. Vocês estão vendo a mesma tela que eu? Estão. Beleza. Vamos lá. Quem habilita esse cara todo aqui? Quem faz todo esse circuito funcionar? É esse cara aqui, ó. Mais 1.5 V on. Que está sendo enviado pela CIO. Pela Super IO. A gente viu lá. Aqui também pela CIO a gente consegue ver. A gente viu que todos eles estão sendo. Quer olhar? Vamos conferir. Ó. Puta. Aqui, ó. Ele sai do pino 119 da Super IO. Vem aqui. Passa por esse resistor e vai embora. Beleza. Ó. Ele também sai aqui, ó. Também sai aqui também do pino 98. O mesmo sinal. Aqui tem um arroba. Talvez ele não está saindo. Ou talvez ele saia também. Mas devido ao arroba significa. Geralmente não é bem uma regra. Mas geralmente quer dizer que não está presente esse resistor R548 na placa. Tá? Por isso que aqui deve estar aberto esse sinal. Ele está lá no pino 98, mas ele não sai. Dá até para buscar de lá, se for preciso. Beleza. A gente chega aqui nesse circuito. Então ele chega aqui. Ele chega a um sinal positivo aqui. Né? Chega aqui a um nível lógico alto. Então, nível 1. Né? E faz com que aqui o emissor, né? Vem aqui com o coletor. Junte-se. Junte. E aí ele vem e traz aqui para mim 19 volts. Olha só. 19 volts. Vem. Passa. Para cá. Deixa eu só ver se aqui está no terra. Não. Perdão. Perdão. Análise errada. Antes desse cara aqui vir habilitando, aqui eu tenho 19 volts que está parando aqui. Não. Está passando até o momento aqui no coletor. E ele também está chegando aqui no dreno. Está chegando aqui no dreno e ele ainda segue. Ele ainda segue. Ele vem aqui, passa aqui, faz. Está vendo que aqui tem dois resistores? Tem dois resistores. Um de 20K e um de... Quanto que é esse aqui? 2K. Então, ele tem aqui uma divisão de tensão passando para cá. Se é que eu estou analisando certo agora. Só garantir que eu estou analisando isso aqui certo. Está passando mesmo? Vou só confirmar isso aqui. 19 volts. Vem. Passa aqui. Aí ele vem. Passa aqui. Ah, aqui são três resistores. Um, dois, três. Está vendo? Ele está fazendo divisão de três resistores aqui. E aí ele chega uma tensãozinha aqui no gate. bem leve, né? Estranho isso. Ah, tem uma outra coisa que habilita aqui, ó. On, um. O on, um habilita o gate aqui. Já entendi. Já, 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 já entendi. Já entendi, já entendi. Eu acho. Os 19 volts vem e está parando aqui também. Porém, é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Olha só, hein? Se a gente não analisa isso aqui, ah, esse circuitozinho aqui agora, foi bacana. Tudo que eu falei para cá está certo. Exceto que tem um porém. Os 19 volts, ele vem e ele passa aqui nesse resistor. Ele para no coletor, mas ele entra aqui, ó. E ele faz essa divisão aqui, ó. 100K com 100K, ele fica pela metade. Então, ele fica aqui 9 volts aqui, ó. 9,5. 9,5 volts. Habilitando esse cara aqui que está trazendo toda essa linha ao terra. Então, no momento, essa linha aqui está toda hashtag. Está toda hashtag essa linha aí. Está toda ao terra. Fazendo com que os 19 volts estejam parados aqui, ó. 9 volts está parado aqui, ó. Nesse momento. Então, nesse momento, antes da placa estartar, está tudo desse jeito aqui. Beleza? Então, aqui realmente nós temos zero no momento, que é o que está chegando lá. Uma vez que ligou, a Super Aero vai mandar uma tensão, que é essa aqui. Vai bater aqui. Vai fazer com que esse, essa linha aqui, ó, entra em terra, né? Mantendo 19 volts aqui por cima. E zerando essa, esses 9,5 aqui, que vai ficar zerado. Fazendo com que o terra que estava ligado aqui no source, ele não mais vai chavear. Então, vai ficar cortado aqui, ó. Ó, vai ficar cortado aqui, ó. E aí sim, fazendo com que os 19 volts vá embora. E passa aqui por essa divisão aqui de três resistores, ó. Levando a tensão pra cá. Beleza? Basicamente é isso. Mas não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, nós temos algum problema nesse circuito. Primeira coisa que a gente tem que fazer. O Q56 está presente lá na base do MOSFET? Será que ele está presente? Vamos ver. Q56. Do transistor, né? Q56. Ah, minhas costas. Vou achar o Q56, tá? Se a gente achou aqui o Q58, o Q56 vai estar bem próximo aqui. Q65, Q59, Q41. Qual que é o outro Q que está lá também? Deixa eu olhar. São dois Qs. Rapidinho. Q57 e Q56. Beleza. Q48, Q50. Q49. Q65. Eita, está do outro lado da placa. Será que é debaixo da memória? O rumo está aqui. Não, debaixo da memória não está. E, pessoal, estou vendo aqui. Esse cara é o cara que alimenta a memória, bicho. É o cara que alimenta a memória. Então, sem alimentar a memória, não vai adiantar, né? Por isso que eu falo, sempre preciso de análise, né? Sempre preciso de análise. Cadê meu Q57, meu Q58, gente? De cá não está, não. Achei que estaria. Volta para lá. O Q58, claro, está aqui. O Q59, achei. Está aqui, é no cantinho. Deixa eu só conferir aqui se é o Q59 que eu preciso. Q57 e Q56. Nada a ver, Rodrigo. Q57 e Q56. Olha. Aqui embaixo, tem alguns aqui, mas não é também. Q49, Q50, Q48. Em cima aqui, Q65. Meu Deus, será que esse negócio é parado do outro lado da placa? Não, às vezes acontece. Às vezes você está ali, olhando ali. Era para estar bem próximo e não está. A gente não vai desistir, não. Eu acho que a gente encontrou o problema. E é por isso que talvez não tenha aquela tensão lá do setor LVDS, porque está sem a tensão da memória. Então, ele não está conseguindo liberar aquele sinal, porque ele não tem o sinal da memória. Eu ainda estou achando que está perto aqui, mas eu não sei. Opa, temos aqui. Gente, cadê o negócio? Vamos ver essa turma aqui. Aí vai estar bem longe. D25. Os transistores tem alguns que parecem diodo duplo. Tem diodo duplo que parece transistores. Aqui é 12. Aqui também não é. Q15, Q16, Q14, Q23, Q18. Aqui do lado aqui. Estou duvidando que é esses aqui, mas vamos orar. Q32, Q33, Q24, Q27. Esse negócio deve estar na minha cara e eu não estou vendo. Q65, já falei desse Q65 50 milhões de vezes. Q58, Q39. Q59. Q59. Ah não, só pode estar do outro lado da placa. Não faz sentido nenhum. O que é o Q16? Achei eu escondido aqui. Nada a ver. Do lado de cá, sei lá, 90% de certeza que não está. Precisa do Q57 e do Q56, né? Tem um monte aqui, ó. E o que eles são? Q2 Ó, eu tô com 11 aqui Mas tá muito longe Será que as jogadoras não são tão longe assim? Q7 Eu realmente não acho Q56 Olha a distância Olha o Q56, galera Olha aqui Não, só pra vocês terem uma ideia da situação Então vocês não podem desistir de procurar, tá? Nós estamos com o Q58 aqui Mas o Q56 tá de cá Do outro lado da placa e no canto aqui Ah, tá, mas eu preciso do Q57 também Q11 O Q57 deve estar do outro lado Q47 Q46, Q45 Eu nem tenho o Q57 Deve que o Q57 Tá do outro lado da placa Também Ó, aqui tem um Q aqui, ó Pode até sair O Q41 Q11 Q53 Q53 Esse aqui é o Q52 Que loucura desse negócio, hein? Aqui tem uns que eu não consigo saber Q75 Ah, esse aqui é aquele Esse aqui é o Q76 Esse aqui eu lembro Q52 O Q53 Então eu já achei o Q O Q56 Mas eu não acho o Q57 Vamos olhar primeiro o Q56 Então Nossa, que trabalheira, hein? Perdi Bastante tempo olhando Procurando esse cara, ó Olha onde está o cara Q Tá aí, ó Q56 Que lindo Eu até esqueci o que eu tenho que olhar nele Vamos lá O Q56 É o primeiro aqui, ó Esse cara aqui, ó Então basicamente Ó, mas foi até bom Porque é nele que a gente precisa saber Se está chegando essa tensão Vamos ver se está chegando essa tensão na base Aqui, ó Vamos ver se chega essa tensão na base Tem que chegar aqui 3.3 volts Geralmente SuperIO Manda 3.3 Antes de startar a placa Tem que ter 19 volts no coletor Vamos ver Antes de startar a placa 19 volts no coletor É, um pouquinho mais baixo, mas está lá E na base Não tem nada Opa Opa Opa, opa, opa Tem coisa errada Aqui já está errado Ah, não Espera aí, pessoal Perdão, perdão, perdão Meu aterramento Meu aterramento Rodrigo De novo Desculpa aí, pessoal A gente vai ajeitar isso Vamos de novo No coletor tem que ter 19 volts Não tenho nada Mas está medindo agora esse negócio? Deixa eu ver Tá No coletor já não tem nada Então o problema é nos 19 E eu achando que o problema era do sinal aqui Então eu vou ligar a placa Vamos ligar a placa e vamos ver se alguma coisa muda Só para desencargo de consciência aqui também não pode ter nada Vamos ligar a placa Vamos ligar a placa Liguei a placa Legal Aqui, ó Aqui agora eu tenho uma tensão Que é bem baixinha 0.54 Mas já é nível lógico alto Isso é o que importa De cá eu tenho 0 No coletor E de cá também eu não tenho nada Então a gente acabou de descobrir mais um problema dos 19 volts Que coisa, hein? Ha! Que coisa! Nunca que eu imaginaria que fosse o problema fosse aqui, ó Nunca que eu imaginaria que o problema estivesse aqui, ó No vinho Mas na verdade esse problema pode estar também nesses resistores aqui próximo Vamos ver se a gente acha 2, 4, 6, 2, 3, 8 2, 4, 6, 2, 3, 8 Esse aqui é qual? Esse aqui é o R444 Aqui também eu não tenho Alguém vai falar aí Rodrigo, já coloca a tensão lá e tal Mas não funciona Aqui até que funciona Para falar a verdade Mas eu quero tentar resolver o problema Tá? Do outro lado da placa Dois Vamos ver se a gente acha os resistores Do outro lado da placa Aqui, ó Estou no mesmo rumo Eu já até esqueci qual que são os resistores Eu até achava que esse aqui fosse o cara, ó Estava procurando Dois Qual que eram lá os resistores que eu falei? Já esqueci também Dois Dois Quatro Meia E dois Três Oito Dois Quatro Meia E dois Três Oito Dois Quatro Meia Tá ligado diretamente Ó o resultado Quatro 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 Beleza Esse aqui a gente já viu que chegou lá Agora o dois quatro meia E o dois três oito Deve estar mais próximo do outro que, né? Nossa Que dificuldade Não tem aqui mesmo Não tem aqui mesmo Meu Deus Vai encontrar o Q57 Tu acha que esse Q57 sumiu da sua placa? Pode ser outro componente também que se perdeu É Eu vou dar mais uma olhada, claro Mas pode ser que ele se perdeu Tá? Pode ser que ele se perdeu Vamos ver Eu quero achar agora o Q57 Eu vou pegar assim Vou pegar minuciosamente Todos os Qs que eu encontrar aqui agora Bem de leve Quero ter a certeza que eu acho A serigrafia dele Q12 Esse aqui não é um Q É um diodo D25 Esse cara aqui Ele não me fala qual que é Deixa eu ver se eu encontro a serigrafia A Fernanda está falando aqui embaixo Q22 Q9 Não, ali não é Tá, vamos continuar aqui Q42 Q47 Q45 Q48 48 e 47 Não sei Mas não é o que a gente está procurando Então, pelo Q57 O Q57 Vamos ver aqui O que ele dá ali é qual? Achei aqui Q20 Não, não é o Q20 Realmente Q20 Se torres, se torres, se torres Não é Não é ele Vem Q31 D10 U11 Q18 Q25 D11 Q26 Aquele carinho ali Q27 Q29 Q34 Q33 Q32 D15 Q36 Q36 Q35 Q37 Q38 Q35 O 15 Que era? Aquele carinho ali Ele já montou Meu Jesus Imagina que aqui é a bachada. Calma lá, pessoal. Está levando muito tempo, né, pessoal? Mas é assim. Isso aí é a realidade, né? Como eu disse agora a Roco, né? Tem pessoas que me falam que reparar pela que é fácil, cara. Não sei o que essas pessoas... Ou deve ser muito fácil para eles, né? De repente, os caras são uns tops, tops, tops aí. Não é uma crítica, não. Mas eu acho que tem hora que a pessoa tem que ir, né? Então, eu tenho que falar um pouco mais... Ser um pouco mais realista, né? É, não. Do lado de cá, eu... Não, sinceridade, não é. Não vai ser, não vai ser. Não vai ser do lado de cá. Qualquer coisa, eu vou colocar lá. Eu vou injetar uma tensão no que é um negócio. Só que eu tenho medo de precisar... O problema pode ser só o MOSFET. Só esse MOSFET que a gente está procurando. Mas o problema também pode ser que ele exija para outra coisa. Aí nós estamos enrolados. Eu queria muito achar ele. Queria muito mesmo. Por isso que eu estou aqui... De bruçado nessa placa aqui, tentando achar mesmo, pessoal. Aqui perto está super aí. Nós temos... Q... Espera aí, espera aí... Q66... Q67... Nossa, meu coração... É Q67 ou é Q57? É Q67 mesmo. Aí já começa... Quando cai demais o número, já começa a ficar bravo. Q66... Aquele cara ali é o Q67... Aquele cara ali é o Qim. Que Q que é o cara? Mas ele está bem aqui no setor VGA. Não acho que seria ele, não. É, não, pessoal. A gente vai ter que dar um jeito de fazer alguma adaptação. Ah, infelizmente. Porque realmente não dá para a gente... Não dá para a gente perder mais tempo aqui. Tá. O que a gente vai fazer, então, para a gente poder... O que a gente vai fazer, então, para a gente poder... Resolver, né? É, não tem como. Não, não tem como. Eu cansei. Procurar isso aí, não vai ter como mais. Eu não achei e não vou achar. Tá bom. O que a gente vai fazer para a gente poder... Vamos mudar lá para o esquema elétrico. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Esse sinal aqui que chega... Aqui, ó. Mais 5V1. A gente consegue pegar ele. Ele é um sinal... Nível lógico... Alto. Mas ele chega bem baixinho. Mas o que a gente precisa aqui, ó. É que o gate seja maior... O gate aqui seja maior... Do que mais 1.5V. Então, a gente pode usar... A gente pode usar... Algo para estar habilitando ele. Aqui, ele usava os 19V, ó. Só que os 19V, ele passava aqui, ó... Por 3 resistores... Na verdade, tinha um de 300K. Era um de 20K. E um de 100K. Então, ele usava esses 3 resistores... Até chegar ali, ele ficava... Aí, provavelmente, ele chegava uns 3V. 4V. Aqui. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de alguma coisa que vai dar 3V aqui, ó. Tá bom? Não é difícil. Mas a gente vai ter que usar esses 3V de algo da secundária. O que eu não quero... Porque o mais 1.5V, esse, ele é da primária. Eu não quero que ele já estarta a placa... Só de plugar ali, já liga esse mais 1.5V. Eu não quero isso. Beleza? Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. O que nós vamos fazer? A gente vai pegar, então, uma secundária aí, para a gente jogar para cá, através de fios. Que legal. Mas, um fio próximo. A gente viu ali que ele está bem próximo da SuperIO. Ou, a gente consegue pegar alguma coisa que a gente... A partir dali. Deixa eu lá na página 3. E vamos ver o que a gente consegue aqui. Também a gente pode fazer uma outra coisa antes. A gente pode passar esse mais 1.5V para ver se essa placa vai dar imagem. Antes da gente querer realmente arrumar isso aqui de uma forma ou de outra. Eu posso simplesmente fechar um curto aqui e fazer passar. Só para a gente testar. Vamos fazer isso primeiro? Porque vai também que faz tudo isso e o negócio não dá certo. Então, aqui, ó. Voltando aqui. Aqui eu tenho que passar do dreno para o sorso. Vamos fechar um curtinho aqui. Eu posso fazer isso até usando uma pinça, tá? Vamos lá? Ó. Não precisa fazer nem solda. Eu vou colocar aqui. A gente vai ver se esse... Se esse consumo dele vai subir. Beleza? Aqui. Aqui. A gente vai colocar isso no microscópio. Porque eu preciso ver. Não, mas eu estou no Q57. Eu quero ir lá no Q58. Vou fazer isso aqui direto no Q58. Q57 não adianta, né? Q56, sei lá qual que foi que a gente estava mexendo. Quero nesse aqui. Eita. Só um minutinho, pessoal. Vai dar certo. Eu acho. Ó, tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Então, o que a gente vai fazer? Com a pinça... Cadê a minha pinça? Com a pinça... Ó, vou ligar aqui antes. Quanto é a dano de consumo? 300 miliampéria. Ok. Com a pinça, nós vamos fazer um source e o dreno. Aqui, ó. Passar direto. Isso daqui. Beleza? Não vai fazer isso em todas as placas, não, viu, pessoal? De repente, você... Tem que analisar o esquema, né? Não é só chegar e fazer, não. Olha lá, subiu. Deu imagem, pessoal. Deu imagem. Então, aqui, ó. Por que que eu não quero já deixar ele... Forçando o desligamento aqui. Desligou. Por que que eu não quero já deixar ele assim? Por que que eu não quero? Eu poderia. Deixar ele já passando direto. Mas, sinceridade, eu não acho legal. Porque... Depois, esse mais 1.5 volts já vai estar alimentando a memória. De repente, acontece algum outro problema e aí a culpa é minha. Poderia fazer? Poderia. Mas acho que eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais complexa. Tá? Então, deu certo. Deu vídeo. Certeza. Certeza que deu vídeo. A gente conseguiu descobrir. Eram dois problemas na placa. Agora, é uma pena a gente não encontrar esse cara aqui, né? Cadê? O Q56, né? A gente encontrou foi o Q57, né? É uma pena isso, cara. Um transistor bipolar que eu não encontro nem aqui nem na China. Pode ser que ele se arrancou. Sei lá. Tá. Fiquei chateado, pô. Poderia arrumar isso aqui de uma forma melhor. Mas tudo bem. Vamos fazer então o que eu tinha falado. Vamos tentar pegar algo que vai dar 3 volts aí. De preferência, 3 volts da secundária. A gente pode pegar o 3 volts da secundária. Beleza. Vamos fazer isso. Acho que é 3. Ó. Os 3 volts da secundária. Ele tá em qual? Seria os 3. É o mais 3.3VS. A gente até achou ele aqui, ó. Vamos achar ele lá, né? Parece que esse aqui é o que habilita de 5, né? Na verdade. Ai, ai. Eu acho que é. É, esse aqui é o que habilita de 5. Não, não. Pera lá. Mas eu acho que pode estar aqui pertinho, quer ver? É, tá aqui. Então a gente quer mesmo pegar o Q34. Vamos pegar do source do Q34. O Q34 tá meio longe, hein? O que que eu tenho próximo aqui que vai me dar 3 volts? Eu tenho aqui. Eu tenho aqui outro. Eu tenho aqui o Q. Eu tenho o Q39. O que que é o Q39? Vamos ver. O mais próximo que eu tenho dele é o Q39. É 5 volts. É 5 volts. Mas eu não sei se eu poderia colocar tanto. Vamos calcular quanto realmente tá chegando lá naquele Q58. No Q58. Quanto que tá chegando aqui, ó. Vocês querem... É bom também, né? É bom que vocês vão aprender aí como calcular esses... Essa... Essa divisão aqui, né? Basicamente, o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente quer saber quanto tá chegando aqui. Depois que passa nesses 3 aqui, quanto que realmente chega aqui. Tá? Basicamente é isso. Então aqui a gente tem 20K. Eu faço assim, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. 19 volts. Então aqui, ó. 19 volts. Vezes 20K. Então, vezes 20. Tá? Vezes 20. Tudo aqui vai ser K. Não vai ter nada. 300K. E isso aqui sem K. É, vezes 20. Então, quanto que dá 19 vezes 20? K é 1.000, né? Posso até fazer vezes 20 mil. Dizendo... Opa, calculadora. 19 vezes 20.000, vai. Só pra gente fazer aqui. 3.980.000, beleza. Dividido, pessoal. Dividido pela soma dos 3. Qual que é a soma? 20 mais 100, 120. Com mais 300, 420. Dividido por 420. Lá chega 9 volts. Ah, tá tranquilo. Pode ser dos 5 volts, então. Aqui, ó. Chega 9 volts. Beleza? Aqui nesse gate, chega 9 volts. Chegava, né? Chegava 9 volts. Agora não chega mais. Beleza, então. Vamos colocar 5 volts lá. 5 volts já dá e sobra. Tá bom? Cadê? Qual que eu falei? Q. Q. Q39. A gente vai puxar um fiozinho. Q. 39. Vamos puxar um fiozinho do source. O source é secundária. Ok? Esse aqui é primária. A gente quer o do source da secundária. Então, a gente vai puxar aqui um fiozinho do source. Do Q39. E vamos levar para o gate do Q58. Deu para entender? Vamos lá. Aqui. Eu vou levantar um pouco esse microscópio. Porque ele está muito baixo. Está muito próximo. Vou ligar também aqui meu. Meu ferro de solda. Foi ótimo, né, pessoal? A gente tem conferido aí tudo. Está ali o source. A gente vai, então, ligar o fio aqui. Esse fio vai sair daqui do source. Está vendo? E ele vai vir aqui, ó. Para o gate do Q58. Ok? Basicamente, é isso. A distância não é grande. A distância está muito próxima. Então, por isso que eu achei melhor assim. Vamos passar um pouquinho aqui de fluxo. Deixa eu pegar o fio de jumper. O fio de jumper está aqui pertinho. Vou pegar aqui. O fio de jumper que eu uso é de bobinas. Bobinas de cooler de processador de PC. É o melhor que tem. Comprei alguns e não gostei. Esse aqui, nem comprar eu precisei. E é o melhor. Ele é mais grosso. Ele é firme também. Então, é muito bom. A primeira coisa que tem que fazer é estanhar, pessoal. Eu vou estanhar primeiro aqui. O fio. A execução. Uma vez que você descobre o defeito, a execução dela é muito rápida. O mais complicado é você descobrir o defeito. Tá bom? E aqui é... Ah, meu Deus. E aqui agora, nós vamos... Peraí, peraí. É do source, não do dreno, né? Ou é do dreno? Deixa eu confirmar isso aqui. Peraí. É do source. Eu estava fazendo o dreno. Estava fazendo o lado errado. É do lado de cá. Vamos passar o fluxo. É do source, Rodrigo. Vai complicar o negócio. Também funcionaria? Funcionaria. Só que manteria ele o tempo todo ligado. Eu não quero. Não quero que essa tensão apareça enquanto a placa não está fraca. Pronto. De cá, no outro, eu vou só estanhar aqui o gate. Estanhei. E aqui agora, nós vamos... Soldar. E aqui também, nós vamos cortar agora, que é a DNA. Peraí, eu vou pegar aqui... O meu bisturi. Para me cortar ali. E eu ainda tenho que estanhar a ponta dele, senão fica mais difícil. mais ou menos... Vou colocar por cima aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, tá bom. E vocês? Vocês acham que está certa a forma que eu estou fazendo aqui? Vocês não fariam dessa forma? Você teria alguma outra forma, outra abordagem para tentar resolver? Como que você faria? Acabou que eu não consegui nem cortar o negócio. Vou cortar com a minha tesoura mesmo. Pronto. É, aqui teria outra forma. Você poderia fechar o curto ali, ó. Tá? Mas... Eu acho essa forma aqui um pouco melhor do que fechar o curto ali. Minha opinião, né? E eu acho que eu estanhei demais. E agora eu tenho medo dele acabar encostando em alguma coisa e fechando algum curto. Eu não quero que ele feche curto com esse capacitor aí, ó. Vamos ver aqui. Assim. Beleza. Vai dar certo aí. Ó. Só encostar. Vai dar certo ainda, mas ele vai e encosta no capacitor que eu não quero. Beleza. Beleza. Vamos tirar lá o capacitor, né? Porque o capacitor agora resolveu entrar aí. Resolveu criar problemas. A verdade é que eu errei na hora que eu na hora que eu estanhei o fio. Sabe o que eu vou fazer? Experiência própria outras experiências que eu tive eu vou trocar o fio, tá? Por quê? Porque daqui a pouco eu fico aqui meia hora, quarenta minutos pra poder resolver esse probleminha aqui. Eu vou ver se eu troco o fio e vai ser melhor. Pronto. Vamos tirar aqui, vamos tirar de cá também. Vamos fazer de novo. É muito melhor. Talvez eu nem precise de estanhar esse fio aqui. Vamos ver. Beleza. Aqui até funcionou. Eu quero puxar ele um pouco porque ele ficou um pouco pra fora ali. Pronto. Funcionou ali. Agora a gente vai cortar aqui a mesma coisinha de novo e já vamos soldar ele direto. Medir aqui mais ou menos o local e pegar aqui e cortar. Pronto. Às vezes é melhor você refazer do que você ficar tentando consertar o erro, sabe? Prontinho. Agora eu vou só encostar ele lá. Não encoste o ferro do sol da lá. Esse ferro do sol daqui na verdade o ideal aqui seria uma ponta fina. mas vai dar também. Pronto. E se você está na dúvida se por um acaso o fio está esbarrando aqui no capacitor não está. Inclusive aqui ele tem espaço suficiente pra eu não passar ele pro outro lado do capacitor se eu quiser. e ele fica um fio bem rígido, pessoal. Olha isso. Está vendo aí? Passa aí para o outro lado. Ele não fecha curto, tá? Exatamente por esse motivo que eu gosto muito desse fio. Ele não fecha curto. Isso não está bom, né? Está ótimo. Está bem esticado aqui. Escala de continuidade só para garantir, né? Eu gosto de garantir as coisas. Eu quero ver primeiro se aqui está em contato com aqui mesmo sim e se aqui não está em contato mais com o capacitor e ele está em contato. Ah, não. Vai me dizer que esse capacitor ele já está ligado lá mesmo. Eu não acredito que eu fiquei nessa bagunça se aqui se capacitou é o capacitor 6 peraí, esse capacitor é o 498, né? Ou ele é o 668? 668. Tá, vamos ver aqui. Já se lê, hein? Capacitor 324 que seria. Não, não, não. Q58. O Q58 capacitou 496. Capacitou 496. Vamos ver aqui. Aqui, ó. É, aqui fala que ele não deveria estar não, pessoal. Sabe por quê? Porque aqui, ó. Esse gate aqui a não ser que aqui, então, ele está encostando e está fechando em curto. Não pode. Só se, sem querer, aquela hora ele acabou fechando em curto aqui e eu não estou sabendo. Não, ele não está fechando em curto aqui não. Peraí. Esse capacitor aqui me parece que esse capacitor ou ele vai ser o 498. Está vendo aqui, ó. Esse aqui seria o... Ah, não. Esse aqui, ó. É esse. Esse aqui é esse. Esse aqui é esse. Então, esse aqui, ó. Ele é o C668. C496. É isso aí. Agora eu não sei, hein. Essa placa, ela está bem confusa. Mas eu quero ver aqui, ó. Você pôr uma casa. Não era o fio. Não, ele está unido mesmo. Então, é para C. Se do outro lado tiver ligado ao terra é porque é para C. Vamos ver. Eu não quero... É, o outro lado está ligado ao terra. Então, amigo, fiquei preocupado à toa aquela hora. Vamos testar? Vamos testar? Eu vou colocar aqui minha fonte 1A primeiro. Olha a bagunça. 1A. E aí nós vamos... Cadê minha... Aqui minha garrinha de jacaré. Nós vamos... Ligar a placa e ver se nada dá curto. Não. Não deu curto. Maravilha. Eu vou pressionar o botão. Vou pressionar o botão. Agora a minha amperagem está baixa. Vamos subir a amperagem. Desligar. Ligar de novo. Só falta não ter dado certo aonde eu puxei, hein. Deu certo. Deu certo. Olha lá. Vamos fazer o seguinte. teste final. Meu Deus. Meu Deus. Aí aqui você vai deixar assim mesmo, Odir? Sim, eu deixo assim. Porque o fio ele já é... Ele já tem a resina dele, tá? Ele já está isolado. Vou só pregar isso aqui de volta. Apesar de que, ó, demos até sorte, ó. A parte preta, a proteção, ficou por cima dele, ó. Olha que maravilha. Vou tirar o pecado daqui. Vamos pegar. Vamos só organizar aqui, pessoal. Um minutinho. Um minutinho para a gente fazer o teste final, tá? É, foi um vídeo que eu acho que... Eu já estou dando como se já tivesse finalizado, hein. Eu não gosto de ficar nesse oba-oba, né. Mas, se der tudo certo agora, eu achei um vídeo muito válido. Apesar aí do tempo gasto, né, do vídeo. Mas foi um vídeo válido. Um vídeo que valeu. Um vídeo muito bom. Principalmente aí... Eu fiquei... Acabou que no final até eu me surpreendi. Porque eu achava aqui o problema poderia ser realmente BGA mesmo. Mas foi bom de ter verificado. O ideal ali... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O ideal ali é você verificar através da sequência de power, tá? Mas por que eu não verifiquei? Porque eu achei que aquela sequência estava meio afurada. Eu achei. Coisa da minha cabeça. Eu achei que ela estava meio estranha. Então, eu achei melhor verificar naquele outro bloco de diagrama ali. No bloco de diagrama eu achei melhor verificar nele. Estava mais claro. Estava mais fácil. Sabia qual que fazia qual, né. Qual que tinha que vir primeiro para depois vir a outra. Você já via ali. Mas o principal nem era isso. O principal é saber qual que fazia a outra aparecer. Para mim foi o melhor de tudo. Vamos fazer assim. Como é que é? Isso aqui vem aqui. Vou colocar essa placa aqui. Vou subir aqui. Não posso deixar de falar que a dobradiza aqui está muito dura. Nossa senhora. Vou aterrar minha ponta preta. Vou ligar. Vamos pressionar o botão. Chegar um pouquinho para trás. Vamos pressionar o botão. Pressionou. E. Está lá. Positivo. E operante. Dois problemas, hein. Plaquinha tinha dois problemas. A gente vai ligar mais uma vez para a gente garantir que está tudo normal. Plaquinha com dois problemas aí. Dois probleminhas bem complicados, viu. Bem complicadinhos de você analisar, assim. De você encontrar, né. Principalmente aquela bobina, né. Não consegui achar aquele outro componente. Não achei mesmo. A gente procurou, né. Você pode ver aí no vídeo que a gente procurou bastante. Fiquei até cansado. Mas, graças a Deus, deu certo. Viram aí que o reparo foi possível. A gente conseguiu reparar. Agora eu vou remontar ele. Tudo mais. Ele está sem o dissipador. Tá. Isso aí já é. Eu acho que eu não tenho dissipador para ele aqui. Então, isso aí o Eli vai ter que resolver lá. Mas, é. O que acontece? Vocês viram o tempo que levou, né. Vocês viram que não é uma coisa muito, muito, muito rápida. Muito fácil. Muito simples. Mas, deu certo. Isso é o principal. Esse é o que interessa, vamos dizer assim. Ok? Se você gostou. E se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva aí no canal. Tá bom? Marca o sininho. Compartilhe o vídeo. Deixe seu comentário. Fala com seus amigos. Comenta aí. Adoidado. Beleza? Grande abraço. E até o próximo vídeo.